No caso eu posso só botar de dia, você tudo bem? Eu tenho um ano, hein? Na real aqui eu não posso não Ok, moda que você Akuma 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 Eu vou entender um dia como é que faz essa saída doendo Nossa, eu tô pegando o vácuo do Leo, não era nem do Zé Nossa, eu tô lagado Nossa, eu tô lagado Você é boa essa moto aí Perfeito, é surpresa o Zé, é perfeito Você vê que no RP é 2 bilhões A economia da RP é Mais eficazerada que a da online Essa moto que é muito boa, né? Nossa, muito boa, cara Ela faz a coisa bem direitinha Muito boa, muito boa Cara Foi sem querer Ele foi também Não foi? Não fui, não fui Ah, a gente tinha ido Tô aqui, tô firme fora É impossível fazer aquilo que tu fez sem querer Cara, o que que eu fiz, cara? A gente só, cara A gente ficou tipo um lado todo, cara Não tinha cor Era uma curva, cara Ou eu ia, ou tu ia Eu não sou teus amigos pra tu me enganar Eu sou teu arco rival Ah, caramba Mas, cara, literalmente Era que tu me diga o que eu podia ter feito naquela hora Podia não ter batido em mim Não tinha como não bater em ti naquela hora Agora onde é que eu tô, cara? Eu não vou nem pedir fair play Porque vocês não merecem Mas não merecem, é foda Não merecem sofrer, pelo menos meus olhos Toma, trouxa Ninguém passa o campeão La Picon Tinha de jogo Falando Galatas Também Descora 2 4 3 4 5 5 6 6 7 6 5 7 8 8 8 Calma cara, nossa, agora fodeu Agora fodeu Vou pegar meu VAC aqui Eu não to pegando o teu VAC porque ta disponibilizando ele pra mim Pai é muito bom, é de Twitch fodeu E aí Nossa Nossa, eu vi isso a mesma coisa que tu Eu vi exatamente isso quando pensa que eu te pecai Agora eu fiquei triste tava apertando F já Nossa, ela vai Vá carme Que isso? Ah cara, eu fui rápido aqui Eu te dei um boost, mas tu me deu três vezes É, tu deu um boost zo Estão toda na minha frente que eu não consigo nem ver pra vocês Pudeu Ai, não pudeu nada Você é mais pena se tu caís Vai meu, onde é aquele boost ali que eu te dei? Trolei Ah cara, tu literalmente me deu um boost Botizada máxima Mas vocês não erraram uma vez também, né? É foda Ah, morri Só cara Que pouquinho O Zain botou a praga em mim O Zain botou a praga em mim O Zain botou a praga em mim Fair play Fair play, fair play Descria Vamos cara, fair play aqui Para, para, espera Não, vamos lá pra frente, sai daqui É por causa da rampa É por causa da rampa, cara É por causa da rampa, cara É por causa da rampa Calma, eu vou voltar, relax É só brincadeira Quanto mais a passagem, mais dinheiro a gente ganha, cara O Zain botou a rampa Não, 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 não Não, não Não, não Não, não 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 Mas, cara Eu tava na tua frente já Quando tu me deu o posto Ah, mas tu me deu o posto Tu me passou umas 10 vezes Nem 2 Nem 2 segundos Nossa, nossa De novo não Eu bati no Vial e fui reto, meu Aquela Aquela hora lá, meu Só pegou a... Tu tava passando Ficava 5 segundos na minha frente Eu já te passava de novo Ah, e eu ia em vice-versa, cara Não, eu ia ficar muito mais tempo Porque o pai é muito mais habilidoso que tu tem Não, isso é a impressão da... Negativo Negativo, negativo É a mesma coisa O pai é muito habilidoso O leão não erra O ruim é que o leão errou uma vez a gente corrida inteira Foi isso que ele ganhou Não, ele errou uma ali que eu... Eu passei Ah, não, errei... Como assim? Que errei? Aquela que eu te passei que eu fico interrompendo mesmo Quase foi eu Só preciso que você me dê um erro, cara Só que tu é inerravel Tu é inu... Tu não é humano Car... Olha que erro Sim, ele é um macaco É um burilhinho É um pri... Ah, meu Desisto, cara Desisto, desisti rápido Ele desistiu Eu também desisti Eu também desisti Cadê o Shatter, meu? Eu quero fazer o golpe Espera um pouquinho lá, por favor Ai, faltaram demais Eu vi o Shatter Estava na minha de chegada Alguém mandou mensagem pro Shatter Tinha uma coisa que eu tinha caído Que é uma volteira O hammer pra mim tinha... Não tinha recuperação ali naquele ali Shatter? Ah Eu botei uma comemoração diferente Vamos ver como é que é Eu ganhei R$32,000 Tá boa Que bosta Será que pode ter um preview dela quando tu vai escolher, né? É? Sim Como? Só da Inter não Ah, então GG Eu tenho que ganhar pra ver, mas é difícil Vai, vai, vai Ela vai a fumaça Ela vai a fumaça Ela vai a fumaça Olha o nome da corrida Ah, o cara vai queimando Queimando o anel é foda Essa é a coisa favorita Se eu queima o anelzinho do tamanho Não Vou botar um horário bem bom Deixa eu ver se não... Meu vídeo... Opo Chotarol Chotarol A Chotarol é muito antiga esse time Onde aí? Tá bom Não consegui ver ela Não consegui ver ela Agora eu consegui Não consigo postar os bagulhos, mano O YouTube não deixa eu postar os vídeos porque é muito longo YouTube? Eu ia postar minhas lives no YouTube, mas o YouTube não tô deixando Tu baixou o VOD de 6 horas? Não, a Twitch não consegue postar o dia da Twitch Que legalizão Que daí eu não preciso fazer a Dolores, tá ligado? O Arthur foi com uma moto totalmente aleatória Ah, eu não escolhi, foi mal Eu fui... Eu tava no... No Google Ninguém vi que sai com uma foto Não é de ouvir pra ti? Ué, quanto que tu cobra pra me ensinar como que faz isso? Ah, cara, isso aí é o segredo de estado A minha é bem mais rápida É coisa na internet, né? Cara, tu quer realmente o que eu te diga? Quero Mais que tudo? No mundo? Não Então não vai te... Mais que tudo no mundo, né? Então não vai se ver, cara A gente teve que jurar a vida do Shadow pra conseguir esse segredo O que? O que? Não, não É que eu fiz um bagulho... Vai cara, eu voei Eu tenho que parar pra fazer culpa com essa moto aqui, hein? Vai Vai se que eu poste Ai, meu Notificação do... De matemática do... Do teens, meu Vai se foder De matemática É, é do NAP Ah, eu fui brincar, fui fazer um mortal e eu acabei morrendo Fechou Eu não vou dar frente pra ele Ah, por que não? Por que que eu daria? Eu sempre dou frente pra ele pra ti E se tu recusar? Não, tem essa possibilidade de recusar? Eu vou esperar pra vocês aqui, ó O recuso só vale quando o cara já tá vendo a bandeira Ah, não Eu creio que tá muito longe Tá aí embaixo, viu? Que dia a bandeira quando o cara tá vendo Ué, cadê o narco? Você quer que ele're atalhando na frente? Não é por que... Imagina essa moto no rp Qual? Qual que eu tô? Tem uns que tem uns Tá mais perto Que isso, que isso Meu jogo travou todo, cara Por causa da fumaça Meu PS caiu, eu caí lá Ah, PC Ah, não, ah Faz de novo ser feio aí Meu PC crachou inteira, cara Eu quero meu fireplace aqui Mas o último foi teu ou foi do leão? Foi do leão Então vou esperar aqui Tive uma queda ali Meu PC fechou as pernas Que isso, que isso Que isso, que isso Que isso, que isso Ladrão Quem tá pegando meu vácuo aqui? Não tá pegando teu vácuo Tinha alguém pegando meu vácuo Essa moto aqui tá A curva dela é uma merda, meu E a da Xotar é boa? Melhor que isso aqui Certeza Olha aí, você tem que parar a moto pra fazer a curva Senão eu vou reto Viu? Viu? Viu ali o perigo Ai, é foda Mortal Oh, deu bom Não, vou passar, vou passar, vou passar Passei o checkpoint, GG Eu quase passei Eu passei, é, segue Eu ainda não ganhei porque eu perdi o checkpoint Vai tomar no curso Porque tu caiu sozinho Também Ah, cara, eu fui dar o portal Fiquei feliz, vocês não deixaram Vou dar o portal então Vai, eu rei aqui Tem que passar, eu acho Eu gasto meu fair play pra vocês Tinha só ficar rápido Essa moto que eu tô Mas, meu, ela é rápida e tal Mas, meu Você pode até mais rápido que a de você Ah, mas eu paro muito nas curvas Daí, tá Tira toda a velocidade Que isso, que isso? Fiz uma parada Que isso? Fiz uma parada Peraí, peraí, não sai Peraí, peraí Deixa eu voltar aqui na linha De chegar Peraí que a moto, ela Vai Como é que eu saí Distanciou tanto Eu sei a estratégia pra pegar Muita velocidade Eu também sei Mas pode que Bah, essa moto aqui não tem Eu só pego muita velocidade Ela não para Como é que é Essa estratégia Se tu me contar Como é que é Essa aí Tu te conta Olha isso Olha isso Eu passo reto nos bagulhos A moto, ela não tem A possibilidade de fazer a curva Isso, olha isso No ar, os IMDs se distanciam demais Sim, cara Sua estratégia Parabéns, lá Eu quero um Ah não, o Jocassi Se não for ver com vocês Ele sacrificou por nada Não tem problema Não, vai Espera Se não Espera Se não Espera Espera Se não Espera Se não Espera Se não Se não Espera Se não Então Espera Se não Eu tira Para Se não Não Tânia Se não Tânia E Hero A Na Na At Na beloved Você está ouvindo Co.FM na Vespucci Vamos buscar o bicho Esse é o único mapa que eu ganho porque eu não sei como ganhar A distância que eu estou usando é a distância de mim Ah, mas eu errei muito feio nesse mapa, eu trouxe Essa moto é uma bosta Eu odeio arrofshul, eu odeio demais arrofshul Parabéns, não é isso Eu sei que isso Não me mostrou pro lado do nada Pelo menos um Erro meu, não teve mérito Eu boto Gente, mas eu não sei Como é que tu cai, né? Só por essas palavras não gosto, por favor Você não quer cometer o erro, o erro não é cometido Segundo lugar é a primeira entre os últimos Qual é o segundo entre os últimos? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só em ilusão Mas tem montão Vai cunhar fantástico Hã... Estou falando de... na dramática rolê. Qual? Queda livre, queda livre... Ô merda, ô Leila... Vai ser queda livre. Não vai. Vai ser sim. Não vai. Vai ser sim. Eu tenho certeza absoluta, velho. Pode ser tranquilo em relação a isso. Eu acho que não por todos vocês. Seria de amigo para alguns. Seria de pedagas para outros. Se precisarem, estou aqui. Uma velha, calma. Foi o que é da livre. Deixa eu ver. O que fica viagem é o que vai. O que fica viagem não vai. Eu nunca te paro pra pensar nisso. Voltei. Caralho. Amém, amém senhor, amém. Feio! Mike Ross foi preso, cara. Como assim? Quem é Mike Ross? Como assim, fi? Como assim? Não, como assim? Eu parei de ver depois desse episódio, Charlie. Eu parei de ver depois desse episódio e parei de ver. Ah, eu também, fi. Bah, que bosta, cara. Qual, 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 qual. T20? T20, vamos. Ou é T1, é T1, é T1, é T1. Não, T20, T20. É, já selecionei. Qual? T20. T20. Ah, tá. Vamos fazer esse aqui e depois vamos pro golpe. Feio, como assim? Quem é Mike Ross, cara? Ai, dois suites, pei. Ah, tá. Hum, achei que o cara ia fazer a boa de cancelar o negócio, não deu. Não, foi ele. Aí, bá. Ficou logo. E tu viu que o parceiro dele é maligno, né? Uhum. Ele até eu te ensinei? O que? Da moto? Não, não preciso. Ainda preciso sim, porque eu preciso que tu me ensine da saída. Sim, cara. Porque me dá muita vantagem. Olha a estrategia, olha a estrategia. Do vídeo de troca. Deixa eu pegar o vaca agora. O cara é muito... O cara é muito estratégico. O cara é muito estratégico. O cara foi me girar esse girão. Muito... Como não sei tirar. Eu fiz a melhor estratégia de todas ali Quanto está descendo É difícil girar o cara Pau no cu Pau no cu Nossa, tem uma naja O que veio, cara? O que? Eu que vim Eu que vim O que? Os ars estão descendo de formas alternativas Caralho Cara, literalmente Tu veio por trás E que isso deu um paquete pra me rodar Cara, tem uma naja Cara, eu não fui te rodar Como não, cara? Tô batendo ao meu lado pra quem? Não, cara, tu que batei em mim Como é que eu vou bater em dizer que eu tava na frente? Pera aí, pere aí Pera 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 aí Mas o Zayah eu fiz muito Ele tá na frente dele Eu fui pra trás Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Pega isso aqui Aí eu vou realizar meu carro Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí 1, 2, 3 1, 2, 3 Pera aí Pera aí Pera aí Eu tava primeiro Não, cara, tu deu um mortal Mas eu tava primeiro Deu um mortal Eu tava primeiro Pera aí 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 Eu vou usar agora de volta Agora eu só escutei os tiros aqui na minha inserção Bah! Hattiei O meu erro é o Zayn contra a vitória 2 Não cara tu não erra Ele deu uma erradinha ali Tu não erra Tu não erra É o chato O Zayn tá... Ele tá... Ele tá me zicando ali Ele tá querendo me zicar Mas... Ele tá só me... Nossa energia solitiva pra ganhar assim Eu tu não vai ganhar não Tu nunca vai ganhar Tu não merece Tu pode aparecer com o primeiro lugar Mas não significa que tu ganhou VT20 não faz tudo direito não Significa que entre 3 pessoas tu é a primeira Mas não significa que é a vitória Que? Não fez muito sentido o Zayn Eu não vou te mentir O Avash ainda detectou um vírus Não precisa jogar Cara eu acho que foi no... Não foi... É o Xero tá online cara Ele tá dando esse barulhão Olha isso cara Para! Cafeta Continua, continua, continua O máximo que der Ah cara Ah já vai acabar? Que merda Para! Para, para lá Para lá Farplay Ah mano eu ia buscar mano Eu fiz uma estratégia muito bonita Eu tentei ajudar na mini Eu fiz uma estratégia muito bonita ali no... No Zayn lá no início Eu tinha muita chance de ganhar Só que dai eu caguei né Nos saltos ornamentais eu trollei O que é isso cara? Que isso cara? Que isso cara? O que é isso cara? O que é isso cara? O que é isso cara? Cara é só entrar online pelo menos Tá bom Xero eu não vou poder ir Xero Eu vou ir no médico Tá bom Eu literalmente vou ir no médico de manhã Não tô nem brincando Não tô nem usando Pode tirar a senha né O Zayn iniciou o GTA 5 Quem que escreveu esse texto aqui do desafogado? Cara eu nem sei que texto é esse pra... Tem texto não sei lá A propaganda que fizeram Tu não tava tipo na reunião esse tempo todo né? Tava vendo... Coisa né Xero? Tava na reunião esse tempo todo Não tava vendo suites? Faltava 8 minutos Pra acabar o episódio Quero conseguir terminar de ver na aula Porque a senhora ficou enchendo o saco Não Xero o que que você fez isso aqui cara? É barra? Precisa de umas vicas de... Não fui eu pio Eu nem sei do que você tava falando Tipo lá no... No Instagram do... Do... Do Jango Ah então eu acho que foi... De um cargoizado do marketing Eu não sei quem é Eu sei mas eu não vou falar Tá bem do mal feito Fala pra eles... Darem uma revisada Que a gente pode saber quem é o revisado mais Arthur Tu estourou meu carro Arthur? Meu carro Arthur tu estourou seu Não 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 é só porque... Arthur você lembra que tu estourou meu carro Arthur? Será no dia 22 do 7 Arthur tu explodiu teu carro agora e o que acontece? Que eu? Mas tu explodiu teu carro Arthur? Explodiu meu carro Pô cara ele... Não vai acontecer nada porque ele é de graça Tá mas... Só pela... A mão que vai ser estupidiosa Não vai ser nenhuma mão cara Tô. Saca Seu boss Seu boss Só que estourou pra ficar assim pra mim Tava nele? Não, 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 não. É do carro do dó. Essa questão, não tô com o carro. Esse aqui não é o carro? Dá para. Ah, tu quer me atropelar, Zayun? Não, cara, foi sem querer. Não, não, não. Explode ele, Arthur. Explode ele. Explode! Zayun, não, não, não. Quando toma teu carro, Zayun? Quando toma teu carro? Ah, tá, o Arthur... Ah, o Arthur me matou. Por quê? Eu tentei te matar pra ser mais exato no meu. Eu vejo quando o pessoal foi destruído. Eu sou um malaco. Nossa, o gorilei, o gorilei, o gorilei, o gorilei, o gorilei, o gorilei. Eu admito que o gorilei. Ah, cara, eu tô com um perigo de Arthur de vida, cara. Ah, também, só um... Ah, só um clique. Zayun, vai lá puxar o golpe lá. É, vai, vai, vai. Tu explodiu meu carro. Não fui eu, cara. É, fui eu. Não é? Não, deixa o Arthur de voz crer. Eu não quis explodir, cara, por causa disso. Porque é tu que puxa o nosso negocinho. Como, cara? Eu não explodir o teu carro porque é tu que puxa. Só o básico. Pois é, mas o amigo leão... O amigo leão é um merda, eu não tenho noção das coisas. Não, o Arthur começou a atirar em mim. É legítimo a minha defesa. Bugabuga? Ah, no carro do Zayun. Sim. Eu nem tava no carro do Zayun. Aí eu pus a entender que você não encontrou lá. Só tá 2x1, cara. Mas vamos eu matar mais uma vez. Concorda comigo? Nem sabe pra quem. Pra ti. Agora tá 3. Não, mas eu não te matou muito, saca. Para, Arthur, capeta. Para de se curar, meu. Para de se curar. Para, Arthur. Sai, 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 sai. Cara chato, cara. Cara chato, cara. Cara chato, cara. Liguei pro cara errado. Cara chato, cara. Cara chato, cara. Cara chato, cara. Cata tu, cara. Te dá, te dá no scope. Que adinho. Não foi no scope. Sério que não? Não, só assim de me mata, cara. Só assim de me mata. Tem uma bicha. Tem uma bicha. Tem uma bicha. Tem uma bicha. Nossa, sai. O cara apareceu bem na frente. Trouxe. Eu matei o sai de novo? Você vai? Mano. Meu Deus do céu. Para, sai. Para, sai. Eu matei sem querer. No placar não conta como você quer, é? Cara, eu vou te matar de novo, cara. Não chega. Não chega a bala, Arthur. Não chega a bala, como assim. Não chega, mas é tu tomando dano aqui. É doceio? Não, é tu. Tu já está do meu lado. E aí, Tim? Usai mimiu pra caralho. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Cara, não estava pegando... Nossa. Não estava pegando couve, não. Ai, tu abriu o carro ali pra roubar. Meu, eu não errei um tiro. Eu não errei um tiro, cara. Eu não errei um tiro. Você errou todos, você errou todos. Não, eu acertei todos, cara. Tomou muito dano. Não, dá. Não acertou nem. Não tinha, filho. Não chega. Não chega. Aí é foda. Que lixo. Encontra um vico que essa e se prepara pro desafio e cai fora. Vamos ver. Pera aí lá, vamos mano. Não chega. Só peguei esse carro aqui. Não. Não mexe não mexe não mexe. Não mexe não mexe não mexe não mexe não mexe não mexe. Deixa eu não ver se eu... Ah cara, que aqui está pronto né. Tu é um bosta, cara. Tu é um bosta, cara. Tu é um merda. Tu é um merda. Ah, tu é um merda. Nossa, que sem graça Eu bosta Eu pedi na maior humildade Eu pedi na maior humildade Eu quero ganhar essa porra desse desafio também Mas é É só pegar pro carro Não, mas aquele carro inteiro era muito bom Falta dois Foi sem necessidade Vai pra ele, come ele Ah, o carro bom fugiu meu Vai se f*** Polícia me atrapalhou Que caralho Que bomba mole, ele pode pegar o carro que ele quiser Esse puto ai Ele tem que furar o meu carro O teu carro O carro é dele no NPC, vamos se respeitar Cara, eu não tenho dinheiro pra comprar não, então é meu carro Não, tem sim Agora a falta de R8, trouxa Ah, eu to de Lamborghini, trouxa Ah, meu carro é meu bonito Tempesta é mais estrela Tempesta é mais estrela Tempesta é o pau da testa Eu acho que esse é melhor Esse R8 é muito bom Ele faz coro aqui direitinho Cara, eu vou ir pra O lugar oposto do Arthur Vou pra outros Nossa, tá todo mundo jogando nesse New World Da Amazon É Não era uma merda esse jogo, a gente já tentou jogar A gente não tentou nunca jogar esse jogo Ah, então Caralho, viajei então Nem tinha como a gente tentar jogar esse orgulho É fechadaço Eu não sabia, eu acho que tinha sido Ah, esse aqui é triste, esqueci Tem que morrer Tem que morrer Tem que morrer Eu vou ganhar agora, tô louco Segunda bola aí Me recuso perder pra ele Me recuso perder pra esse trouxa aí Ah, você tem que se acostumar porque eu perdi constantemente Nunca pergunto nada pra ti A única coisa que eu perdi pra ti é a quantidade de bronze E X1 Não, é quantidade de bronze E futebol Vorei, todos os esportes também Só quantidade de bronze Não, só quantidade de bronze Quer que existe mais coisa assim também? Não tem mais coisa não Tem, tem cara Na corrida Coisas verdadeiras, ó Cara, eu já citei várias, cara Verdadeiras, ó Pula, agora Arthur Calma, calma Aí eu morri Fui por lá e morri Come alguma coisa e não vai morrer na porra Eu não tenho comida Sou padre Foda-se Mas a empresa tu pega a comida de graça É verdade, eu até esqueci sua porra Vai, eu tô sem lanche, filho Tô com zero lanche Eu vou comer um lanche agora Na vida Não ir na árnia, como diriam os virgens 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 Vem comer natcham Vem comer natcham Vem comer natcham Não vai bater o repertório? Calma cara, calma Apesar ninguém porque eu sou Agora Morri E aí pai, e aí E aí trouxer E aí trouxeu Nossa, cê Um, vai cara E aí trouxeu, e aí trouxeu Vai te f*** Tu não era melhor? Tu não era melhor? Olha isso cara Olha que ridículo Tu não era melhor cara? Claro que teria essa mina que tu me mandou aqui Caralho Não, é que assim, eu vou explicar O que eu expliquei pro Léo Tava aí, eu e o Zion na Cal De padrão Daí eu tava vendo o TikTok E essa menina é uma menina que eu já sigo Ele falou, olha Zion Tem uma menina muito menina aqui que eu vou te mandar Meu sonho Eu mandei pra ele Daí quando eu mandei Daí quando eu mandei Ele foi lá Eu fui averiguar E a primeira coisa que o Zion me diz É Parece uma titia Bah 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 Parece uma tia Ele falou que ela parece uma tia Cara Os anos passaram Ô meu, essa mina tem uma Caralho, tem uma pessoa que eu conheço Que segue essa mina, né caralho Que ela é muito velho Ela é muito velho Ela, tipo, pega muita visão Tem uma visão nos Bitcoin Tá tentando bater Eu quero morrer aqui Caralho Morre, morre O mal é o tempo de batalha Sinto muito Sempre vai ser a inferior Cara, olha isso cara Foi por menos um bagulho Que cristo Aí é foda também O spawner, né? Que pariu a pedra Nossa, não tinha que fazer Puta que pariu, porque que eu fui fazer parte dessa porra, meu? Oh O Victor perguntava que eu botei tia no vídeo da guri Ah foda-se, ué, não da ruim Nossa, por um milésimo Por um centímetro É, Léo Tu é inferior a mim, aceita Cara, cara, tem a ver Que cagada, cara Que cagada, cara Eu fui expulso Por que? Criatividade Por que? Eu não sei, pergunta pra Rockstar Games Rockstar? Porque ficou parado provavelmente muito tempo Não, mas eu não Eu não tava Eu tava no lobby Calma aí, deixa eu só ir embora Deixa eu ir embora Tá, eu tenho um golpe da fuga da prisão pra fazer Mas a gente tem um golpe final depois Tem mais eu do Zen? Não sei, eu sei, eu só tô falando Tá bom, aí Mas tu já fez boa parte dele ou o Zen? Tem que fazer tudo Que? Não, não, não A gente faz um do Juízo Final É o do Juízo Final É o do Juízo Final melhor Tem que fazer tudo da prisão ainda? É, eu não fiz nada É, vamos fazer outro Fazer o do Juízo Final Só um segundo Quantos que faltam do Juízo Final? Não, vamos fazer o do primeiro Não, vamos fazer o do primeiro Ou se quiser fazer o Juízo Final primeiro Não, não, vamos fazer o do teu primeiro Eu chamei Eu não quero apagar esse e-mail pra ter que mudar meu personagem Porque eu não sei pra que que mudaria ele Não, então só Chama a gente aí que eu tô na ansiedade pra ela jogar E logo a iniciar Pronto Um Ah, esse serviço não tá mais disponível. Ah, legal. Deixa eu te chamar de novo. Eles não estão aceitando o macaco mais. Deixa eu te chamar de novo. Acabou, não. Não tá recebendo? Não, eu recebi isso aqui. É que você tá mandando muito. Ele fica bugado. Aqui, tem aqui. Até agora consegui. Que? Terminou o líder. Ah, o líder deixou o quadro de planejamento do golpe. Pra mim, tô suave aqui. Chama de novo. Eu vou chamar ele. Que porra é essa, cara? Tá bichado? Eu ia falar que tem o team. Estreio de telha. Tá funcionando, oficial? Bora. Ap, ap, começa. Sem trolar? Por favor não Cara, não é pra mim que você tem que trocar isso É pra quem então? Pô, pior que a gente nem trolou na ultima né? A única coisa é que... Não, eu trollei porque eu morri várias vezes por causa da moto Ah, agora lembrei que tem que pegar a moto Eu morri 3 vezes de moto Eu morri uma vez Eu não morri nenhum É, mas aqui eu morri foi muito perdido Eu fui rampar e dei no meio do carro E aí eu fui logo atrás de ti e morri também Cara, tenho 2 platina e 3 bronze O Léo Tem 2 ouro e 2 e 3 prata Eu tô só prata e ora Eu tenho bronze, 2 ouro, 1 platina e 1 prata O chat tem 3 bronze O chat tem 3 bronze 3 bronze Eu tenho 2 platina Eu só tenho 1 bronze Eu tenho 2 platina e 2 ouro e 1 prata Eu tenho 2 platina Eu sou melhor aqui não por nada Mas eu acho que aqui nessa aqui eu sou melhor Um ouro, 2 platina, 1 prata e 1 bronze É pior É, o Arthur tá melhor Pra estatística é pra sentido Eu sou o pior Eu sou o pior Zayn é o neutro Não, o neutro é o pior Vai, mudou os bagulho Ele tá com 3 bronze Não, ele tá com 3 bronze Mudou os trajes Ô Zayn, bota ali em vez de desleixado Isso Eu boto desleixado na real Vamo com aquele lá Veste palhaço mesmo Vai, esse aqui é chinelo Vai, esse aqui é chinelo Vou com essa aqui ó Nossa, essa aqui da... Essa aqui da lagriminha é... É teatral Eu vou de... Eu vou de... Cara, eu vou de Youngton Que é o mais fudido Ah, esse bluf daqui é pior ainda Ô, chulo Se você não quer encontrar o de bonitinho É, bota o bonitinho Tem pouca máscara É, o bonitinho é mais trigo Tem pouca máscara Eu sou o Rocket Eu sou o Espudido Com atenção nesse aqui Vamo de... Bota um outro exame, diferente Bota igual do Léo Bota esse aqui, ó Bota esse aqui, ó Tá igual, né? Você acha que tem esse aqui ó Minimalista, smoking, químico Esse é esse aí, hein? De químico, hein? De químico, hein? De químico, hein? De químico, cada um com um, então Um amarelinho Todo mundo de amarelinho Quem sabe? Bora então Ótimo, Léo Mais Eu vou de Kuruma, então Fazer água Se bem que não faz muita diferença, né? Caralho Uhhh Babogou Zion Batei manda pinza, meu amigo F Roma F Roma 500 mili Eu vou matar todos os reféns agora, antes dos 200 eu não matei, agora eu matei. Eu vou matar todos os reféns agora, antes dos reféns agora, antes dos reféns agora. Eu vou matar todos os reféns agora, antes dos reféns agora. Eu vou matar todos os reféns agora, antes dos reféns agora. Eu já deixei o teu equipartizar com barricada. É uma boa. É uma boa essa. Ele vai sumir quando a gente voltar. Eu vou matar os reféns agora, antes dos reféns. Eu vou matar os reféns agora. Salvei o Léo ali, hein? Não, pra que matar? Não, não vem o que? Matar. Tem dois, tem um morto aqui. Ah, é uma segurança só. Não, só a segurança é firme. Mãe, quando explode esse bagulho, eu vou depositar dinheiro no banco. Tipo, eu vou depositar dinheiro no banco, eu tô assaltando assim. Não, deu já. Por favor, deu. Não, não, tem que acabar com nada. Eu sou psicopata, eu sou... Não. Tem que faltar aí, pera. Mas tô... Não, bota a gente que eu não sabia, gente. Não, tá conseguido isso. Tem a segurança que ninguém vai fazer nenhuma merdinha aqui. A intimidação, a intimidação, não. A intimidação, intimida eles. Não dá pra ter que me fuzilou aqui, mano. Calma no cu. Intimida eles, ó. Eu fico intimida. Deixa eles ficar... Eu tava macetando o cara no chão, né? Eu fui a intimida eles, porque ela é incapaz de fazer isso. Eu tomei bala. Dá tiro do lado deles. Olha, olha depois. Ah, acionaram o alarm. Mas não, mas é padrão. Quando você sabe, é ele aciona. Ah, pode... Ah, é, não. Pode cair. Senão a gente podia fazer sem acionar, tá ligado? Daí a polícia não ia vim, a gente deu o GG. Pois é, então. Tem o cara descendo aí. Olha aqui, xero. Oi. Cuida com os teus desenhos. Pra mim não tem nada aqui. Que bom. Bora. Nossa, aquele golpe do Cassidente ganha muito dinheiro. De roubar ele. Mas a gente perdeu muito também. Eu tenho mais de fazer lá no Cassino. Depois a gente tem que fazer no Cassino. Será que tem aquele bug aí que a gente conseguiu? Acho que não. Alguém tem no Cassino pra fazer? Eu tenho. Vamos cobrar o fliperama pra poder roubar o Cassino. É quanto que dá? Acho que era um milhão. Dá até... Era mais de... É um, dois, depois três milhões. Pode fazer três vezes. Tá lá. É, eu tô no de dois milhões, acho. Isso. Mas não falta muita coisa que você tá fazendo. Agora é modo gorila. Pô, é uma distraída. Ah, tem um conditivo do peito ali. É eu? É eu, eu. Foi aí que foi chuva. Eu vou na cautelinha. Eu vou na cautelinha. Deixando mais cheio pra vocês. Cometeu suicídio. Como que você matou? Nem eu sei como eu me matei. Eu fui pegar a cover e morri. Que isso? Quero que se ela morreu. Vamos saber. Eu trolei, eu trolei. Eu nem sei como eu me matei. Eu só me matei. Ó, gastei. Agora que eu gastei um monte de bola. Meu, eu morri por trás, tá ligado? Tinha um cara metido atrás de mim. Eu matei os cara atrás. Cara, eu nem sei como eu consegui. Não, tinha um cara do meu lado atirando. Tinha um cara atrás de mim, do meu lado atirando. Eu matando os da frente, matando os mesmos que eu. Ao invés de matar o cara que tá atrás de mim. Não tinha ninguém atrás de mim. Tinha sim, eu matei. Eu cuido atrás, eu cuido da retaguarda. Mas eu não sei como eu morri, fio. WTF? Matar com um coelhinho. Meu Deus, tá explodiu. Pois é então, mas eu nem sei da onde, tá ligado? Mas tu cometeu suicídio, cara. Não, eu sei, mas eu toquei uma granada muito longe, fio. Só se foi ela. Mas que estranho. Bom, tudo bem. Eu não vou mais isolar essa granada. Meu Deus, cara. O que aconteceu? Meu Deus, cara. Travou tudo. Dá pra pegar o carro, será? Meu PC travou. Meu PC travou. Voltou. Eu cuido da retaguarda. Vou pegar o carro aqui. Matou ele. Vem receber um WhatsApp. Sei eu. De quem? Você quer saber, cara. Porque eu sou ciúmeu, tá? Não, não vai senão eu vou te cantar, cara. E se for de alguém que eu tenho ciúmes? Ele deve fazer, Silveira, mandou um... Oi, deve te amo. Sério? Mandou, mandou pra mim. É sério, né, cara? Porque ela não mandaria. É, não. Parece que é burro, cara. Ela mandou pra mim também. Ela mandou pra mim também, aqui. Mandou. Ela falou assim embaixo, né? Ela sentiu sua pauta na aula hoje. Ela vai te fuder, cara. Eu acho que não, né, cara. É, porque realmente ela mandaria isso, meu Deus. Ela mandou pra mim, porque eu não fui na aula hoje. Eu... Ai, filho, eu... Vendo, isso que me deixa puto, cara. Eu nunca mandaria isso pra mim. E pra nós, cara. Mas ela mandou pro Léo, ué. Tá, vai te fuder, namorado. Nossa. Eu até me desconcentrei. Vai tu, rapaz, né? Não, vai tu te fuder. Eu até me desconcentrei aqui, rapaziada. Fui mal. Vamos, sai eu e tu. Sai eu e tu. Sai eu e tu. Vamos dar ali. Eu sou melhor na moto que tu, então... Não é não. Nunca. Não sou, não. Meu Deus, cara. Eu também me desconcentrei, cara. Os dois caras bateram. Eu não bati. Eu que bato sempre a moto. Eu não bati. Quem bateu foi o Arthur e eu saio. Eu não tenho nem conheço. Cara, tu tava capotado quando eu vi, cara. Eu? Eu capotado? Foi o Zé que bateu, cara. Tava vocês dois ali, eu assumi que os dois tinham capotado. Eu, não, eu só... Cara, reinicia, reinicia. Não. Não, calma, calma. Cara, o NPC me fechou de uma forma que é outrageous, cara. A gente não fala em português pra dizer que... Vai, cara. Mas é que a gente já perdeu uns 200 mil, cara. Foda-se. 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 Não foi nem 250 ainda. Foi 20 mil. Só foram os pneus do carro e o Zé da 30. 120 mil, tá? Agora alguém... Tá mole. Tem, tem mais alguém aqui na frente. Eu sou eu, sou eu. Mas eu morri, garoto. Tô muito na frente. Eu vou avisar vocês se tiver polícia, helicóptero. Não, eu tô perto de você, até. Nossa, pequeno NPCzinho. Eu tô morto, rapaziada. Eu tô morto. Não, Arthur, não, não. Não morre, por favor. Eu tô, tipo, realmente morto. Vamos, xerra. Vamos, xerra. Eu tô limpando o caminho pra ti aqui. Nice. Nossa, tu viu, né, Léo? Ah, meu, bati. Puta, que pariu, cara. A polícia me fechou, cara. Meu Deus. Calma, calma. Tá só. Tenho muita vida. Nossa, eu tô jogando demais aqui. Posso rebater, gente. Calma, calma, tem mais uma vida. Calma que tem mais uma vida, relaxa. Safe, 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 safe. Só o tempo que eu jogoi. Não sei que era o último. Nossa, agora eu vou ter que meter ele a fuga. Ah, eu vou meter aqui a fuga, foda-se. Senão eu vou morrer. Deu certo. Fora da estádia, esses caras não me buscam. Espera, bate-se, mano. A Brincy me fechou e me tacou no lago, cara. Eu dei correndo. Bateu de novo, Zé? Eu não, só bati. É, foda. Espera aí, eu fudeu pra mim. Você vai conseguir me dar um cover aqui? É, eu agradeceria. Vai, eu não... Vai, eu vou conseguir te buscar aí, na real. Eu vou conseguir dar um cover pro Zayn aqui. Ah, mano, porra. Zion amassou, quebra costela. Zion amassou, quebra costela. Nice. Bah, o que eu e o Leo fizemos ali, não tá inscrito. Nossa, ali isso, cara. Matei 32, se eu não pegar platina nessa porra, eu vou ficar muito brabo. Nossa, eu vou ficar muito no ar. Calma, calma. Oi, eu ia te buscar ali, Leo. Tu tava onde? Só pra ver se eu ia me matar ou se eu ia te buscar. Eu tava bem lá no fundo. Tu passou pra mim, ó. Tu ia me buscar assim. Ah, tá. É que eu achei que tinha passado por cima a gente tinha. Quantos dinheiro a gente ia conhecer? Ah, ufa, ufa, ufa. Cara, só vamos pegar platina. Bah, agora vamos ver quantos dinheiro a gente vai ter, hein. Tá louco, eu ia voltar com 800 mil. 790 mil. Sério? Eu acho que volta com o último que tava. Porra. É foda, mano. Cara, o meu W não tá funcionando, cara. Ah, cara, ruim é que deve ter uma estratégia pra não perder dinheiro. Tô ficando com o B pro Zayn. Tá bem, Xer, vem, 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 vem. Vai, Jún. Não bate, tá? Não, mano. Agora vai por cima da montanhazinha, hein. Desce voando. Desce voando. Desce voando. Ah, meu. Ah, cara, por isso. Cara, eu bati no Arthur e aí bati na porra da velha dele. Agora fodeu. Fodeu pra mim. Vai lá. Arthur. Arthur, que é foda. Vai, vamos, Arthur. Cara, Arthur, caiu. Arthur, caiu. Vai, 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 vai. Vai te largar, vai te largar. Peguei. Agora tô fudido. Nossa, pessoal. Brabo, brabo. Arthur jogou agora, cara. Agora o Arthur jogou pra caralho. Eu tava, cara, eu vou morrer por causa disso. Eu vou fazer isso aí, morrer no fundo. Eu tomo muita barra, Fudanito. Não assina mais. Eu bati, eu bati. Valeu a pena, valeu a pena. Ah, o foda é que eu bati ali. Não assina mais. E aí Nossa, dei no meio do carro E aí Não E aí E aí E aí E quase morreu E aí E aí Meu deus, como que eu não morri agora? Tá louco Peguei a minha vida agora Cuide que tem muita polícia aí atrás Tem que ter movido essa branda aí, é lá Você te ajuda? Tô só, eu já tenho Eu vou pelas montanhas, mano Pegando rampa nos roubos Eu não tomo tiro Pô, foda que os carros também param pra nos fudermos Tem uns carros que trolam É, se tu atirar na polícia tem um carro perto E ele vira pra ti, tá ligado? É, eu nunca vi um cidadão colaborar com a polícia Já aconteceu, amigo Não, não, eu sei que acontece Eu nunca vi Tipo, um cidadão que fica tentando colaborar com a polícia Não, eu... O cabelo é diferente Vamo, Hério Vamo aqui Procar o do preço, hein? Se você tá indo, a gente perde muita grana fugindo Se o cara dá pra ele, assim, não atacou ali Foda isso, é que a gente perde muita grana fugindo Pois é Cara, neném é batida, tá ligado? Aqui... Os tiros... Tira muita grana Os filhos da puta não erram, mano Pois é Tu passa perto tu vai perder um dinheirinho, tá ligado? Se fosse o Lázaro, ia se penar pra tudo. Vai. Olha aí, eu tomei um tiro e perdi 14 mil, fio. Como assim? Eu também, também. Eu consigo pegar o vácuo de xéria ali? Meu deus. Vai se foder, cara. Pelo amor de Deus. Tem que reiniciar, cara. A gente perde muito dinheiro. Quem morreu. Ele volta lá no começo e a gente vai voltar com sete tempos e oito dias. Como é que tu rolou, xéria? Hã? Ah, não consigo frear, cara. Eu trollei muito agora. Nossa, vai se foder, fio. Ah, meu. Vai tomar no cu, cara. Não bota com reiniciar que vai reiniciar tudo de novo, cara. Ah, tá. Quero ver pra onde que vai, só. Não, não vou ter, chego pra continuar. Não, não vou ter, chego pra continuar. De trovo? Que isso? Nossa, reiniciou desde aqui, cara. É não, tem que... Pera aí. Mas foda-se, vamos. Mas é que não vale nada. Ah, vale sim, vale. É metade do que a gente... É que a gente vai passar por tudo de novo e vai perder, tipo, mais 250, entendeu? É? É, eu vou sair da sessão. Não vale a pena. Tem que fazer de primeira. Tá, mas agora a gente já sabe tudo que tem que fazer. Não vai com moda livre pra continuar aqui. Ele vai... Ele vai adiar tudo pro bagulho, né? Exato. Não faço ideia. Tomara. Acho que vai. Nossa, que moda livre. Que bom. Nossa, essa moça é muito linda, cara. Mais que a gente tá cuja. Quem? Gabi Catorce. Um pouquinho. É que ela já é véia. Tem 25. Ativei mal temporada ou não? Converso que não tiver assim tido. Que porra é essa? Voltei, ai meu que inferno cara, viajei muito ali no final, tá bom. Vai pela décima vez, agora a gente consegue. Voltei pra tu fazer tudo de novo. Caralho. Caralho. Se a gente perder, sei lá, no máximo 20 mil no caminho, caminhando, já é um bom. Tá, meu pior é que tá carregando ainda. Tem que ter estratégia, precisa ter o Scherer e eu no meio, você um da frente e um atrás. Pra aí o tiro vem uns quem tá na ponta e não entra no meio. Um bagulho que eu descobri é que se tu parar de acelerar com a moto, tu ganha um nitrinho lá, tá ligado? Então tipo... Sério? Talvez seja um bagulho. Eu vou comprar colete também. Meu, e o bagulho é que tipo, os cara não erra tiro e cada tiro é tipo 10 mil, tá ligado? Se fosse menos, ué, já sabe. Mas nessa aqui eu tô jogando bem até, cara, não cometi nenhum, nada muito absurdo, não tem ainda bem. Ah é, se eu tô trolando muito na corrida, eu fico. Tô zoando. Cara, mas, cara, sério, se eu pegar bronze nessa, eu já era que eu me suicida, cara. Ah, agora eu já era, vou ter que reiniciar o negócio aqui. Eu sei, eu sei, mas... Cara, deixa eu ficar sem o dinheiro, porque de moto eu sou um bosta, velho. É, eu tô ganhando com esse hacker. Eu hackei. Eu posso, tá. Eu não sei nem como eu hackei. Eu hackei então. Meu, é tipo, é um bagulhinho de sim, tem que só clicar no número, na letra certa. É muito sim. Ah, então tá certo. Tá, então deixa eu hackear. Eu hackei, eu hackei. Agora eu quero. Tá. Eu tô, Léo, eu tô na contenção. Tá. Quer hackear? Hackear ele era, mas deixa ele. Deixa ele hackear, gente. Eu já, eu já, eu já. Que que esse tipo importante. Porque na contenção não tem nada pra fazer. Deixa eu hackear, mano. Queria ficar parado ali. Dando machadada no corpo morto. Saudadinho de chumbo lá. A gente tem que, ah, tem que ir muito longe. Puta louco. Nossa, pior que a gente chegou lá, a gente chegou lá e o Shadow morreu. Não, a gente tinha mais um quilômetro. Eu morri porque, bah, eu não consegui frear, eu voei e... Que bosta. Pode estar pronto aí. Não, por favor. Uhum. Uhum. Delece. Ah, foi que falei. Vamos lá. Provação já. Aqui, ah, é onde pôr. É onde pôr, co? O que é isso? O que é isso? E a P2, né, que não fica quieto. Cadê o motorista? Chega do chefe. Tá de fudento, não sabe dirigir seu bosta. Seu bosta, não vai treinar. Tá achando que aqui é o RP que pode dirigir. Encaixou no estacionamento. Eu cheguei daqui, eu cheguei daqui. Igual banco. Se o cara tiver seco, e com muitas drogas, deve confundir. Vai cara, tem que ser muitas drogas. Foi o destaque bem alto. Vai cara, vai cara. Eu cheguei daqui, eu juro com vocês. Tá lagando, tá lagando. Lagou, lagou, lagou. O carro ele desaparece magicamente, então, foda-se. Uiii. Gorelinha, gorelhinha macaco. Porque, cara, eu tenho que pegar aquele bagulho amarelo lá, cara. Tem uma bolinha amarela que a gente tem aqui, só que vocês não vão, eu tenho que ir correndo e voltar. Ah tá, consegue. De novo, pra mim a bolinha amarela tava ali onde a gente tava. Pois é. Pra mim ela fica ali, ali, cara. Desde que não, eu não consigo ir. E... Nossa, cê. Eu ia dando meu carro, mas eu ia deixar ele aparecer no meu chino. Não. 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 Ah, eu virei um pouquinho pro lado. É que eu virei bem lá na cabeça dela. Olha, tipo, botou a mão pro lado. Bem na hora. Bah! Ah, tinha um outro. Agora foi o outro. Se você só era agressivo demais, vai aparecer... Os caras vão tocar lá. Não sabia disso. Quem foi arrombado? Cara, tá bugado o bagulho. Vai esse crush aqui, eu acho. Foi... não, deixa eu ver, deixa eu ver. É aqui, deixa eu ver, calma. Esse aqui, ó. Esse foi um outro aqui, ó. Vai esse crush aqui. É, na real, agora a polícia tá vindo, eu matou o mundo. Que? Não era o G? Ah, foda. Vai lá, fazer um massacre então. Uma porrada, filho. Não dá pra bater nele? Acho que não, tem que ser na pistola. Ah, eu vou estragar o galário, mano. Tá conseguindo ir lá. Ah, tinha matado todo mundo. Ah, que sacada. Que isso? Eu achei que eu tava com a doze na mão. Foda mal, cara. Que? Não deu certo, como assim? Ô, eu vou me matar de novo aqui pra reiniciar aqui, rapaziada. Não, o Léo já, o Léo também tá foda. Não é por causa que eu não... é que tipo... Eu não sabia que Léo tava... Eu não tenho enganado aí, eu sou pobre e tal. Mata aí alguém. Foi mal aí, rapaziada. Eu achei que eu tava com a doze. Cara, o cara falou assim, não. Eu não vou reinar o velório. Se explodiu assim, quebra com a costela. Não, eu falei, ah, vou reinar o velório. Eu puxei a doze. Não foi intencionamente, eu juro. Ai, tá só, tá só. O Léo demorou quarenta anos pra raquear o negócio. Eu acho que foi culpa dele. Também acho. É que eu não sabia. Tipo assim, eu botava o mouse um pouquinho pro lado, ele ia uns bagulho aleatório. Tipo, ele ia pra vinte e tudo era aleatório. Eu não sabia como é que funcionava. É só não mexer mouse naquele casinho. É bem paciente aqui. Mas agora eu tenho que entender como é que funciona. Eu descobri isso depois. É bem paciente aqui. É bem paciente aqui. Eu tenho que entender como é que funciona. A gente tem que... Nós dois tivemos que cometer atos falhos aqui pra conseguir. Então eu espero que o tema lhe dá pena. É, eu fiz isso tudo por causa da tua culpa, Léo. Não, cara. Não, cara. Os macacos. Os macacos. Os macacos. Os macacos. Os macacos. Pelado, cara. Porra, velho. O que é isso do caralho, velho? Os macacos. Os macacos. Os macacos. Os macacos. Os macacos. Os macacos. Não mata, não mata, não mata. Não, se a gente matar eles podem soar, tá ligado? É instantaneamente que soa quando eu mato. Foi eu que matei o cara no final do lance. Os macacos. O que você procura emperto, caralho. Não é na extremes. Ok. oi Que intercessão Olha aqui nessa parede lá, olha o que vai ter nela Olha aqui lá Nossa, eu tô perdendo meu escudo aqui, o guardinha veio por trás de mim, mas tirou muito escudo Que intercessão Oi Tem um cara vindo Eu fui lá em cima, procurei por tudo nosso inimigo Tem que intimidar, tem que intimidar, senão os caras vão alertar Não tem nada lá em cima, né Eu fui subir lá, tipo, tenho muito sal, tá ligado? Eu fui lá, não acho ninguém Ds2 cara pra me matar aqui Mentira, ficou perdido meu escudo Eu tô bugado, cara, não consigo Regrupo a equipe, regrupo a equipe Saiu, saiu o CC Eu não consigo, cara, eu tô bugado O que eu vi? O boneco não aperta, não dá pra frente Dá pra matar ele, será, né? Não vou matar pra garantir, porque não tá tocando Alarm, tá ligado? Uhum 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 Eu não foda-se, porque eu vou pegar igual Não foda-se, porque eu vou pegar igual Não fez muita diferença Aí tá Só a caetinha mesmo, rapaz. Bora, bora. Meu Deus, o que foi isso? Um erro. Meu Deus, tudo certo? Cuida, cuida. Já perdemos 100 mil. Já perdemos 100 mil. Só uns 20 mil. A gente perdeu uns 100 já. Como é que perdeu? Entendeu? Nem vi com quem. Os caras dão tiro. Deixa que eu cuido. Na real que alguém tem que cuidar das costas. Eu vou avançar. Olha, tu tá na frente, filho. Tu tá com dinheiro, filho? Tu não pode tomar tiro. Esqueci, filho. Eu vou avançar. Eu vou avançar aqui. Eu vou avançar aqui. Eu vou avançar aqui. Eu vou avançar aqui. É muito ruim essa perda de dinheiro, cara. Devia ser bem mais, esse gol. Pois é, né? Porque eu imagino que isso aqui... Pensando que se dividia para 4 pessoas, tá ligado? Cadê as vidas, mano? É, basta de ganhos. Não, não. Antes tinha vida aqui, tá ligado? Ah, pode. Pode pegar no meio do bagulho que eu tô fudido aqui. Boa, que eu tô fudido. Boa. Faz a linha aqui, rapaziada. Cara, tá dizendo que eu tô fora do golpe, cara. Como assim? Ah, cara. Eu tive que voltar muito, filho. Porque eu supostamente tava fora do golpe. Pera, eu morri. O que daí? Tá no fundão aí? A minha também tá muito fudido. Tem como a gente dar um 2 aqui nas motos? Tem, tem. Deixa eu dar uma respirada, cara. Vai, minha vida. Tá baixa. Meu jantar pra comer, cara. Lanche, tem nada. Deixa eu tomar um... Eu só tenho um colete. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tá, eu tenho. Eu tinha também. Vai, vamo. Eu tenho uma técnica diferente. Quem sabe a gente não enclama outra rota. Tem colete aqui dentro, tá, família? Se vocês quiserem. Eu quero. Eu queria. Eu gostaria de saber isso. Eu também queria saber. Eu descobri agora. Eu quebrei ainda se eu não tinha visto. Qual que é a estratégia? A gente vai primeiro ou vocês dois vão primeiro? Faz uma rota diferente. Faz uma rota diferente. Faz uma rota diferente. Vai acontecer. É. E nós, polícia aqui. Não, eu quero. Tá bom. Ah... Eu acho que não tem dinheiro em mim. Meu Deus, cara, tem carro voando na minha tutela. Não sei se a gente põe para a minha moto. Não é tu que tem dinheiro, né, Xavi? Não, 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 eu tô suave, só que puta merda, né, Xavi. Onde é que tá a minha moto? Cara, minha moto é nova e volta à dimensão, Xavi? Léo, por que tu fez isso? O quê? O quê, cara? Nada. Nossa, eu tomei. Nossa, eu bati no fiapinho. Mas tem kit de carro também. Nossa, a gente já perdeu 200 mil. Nossa, muito. Mas óbvio que é muito difícil, cara, vamos fazer o do giz final. Não, 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 para, para. Vamos terminar, vamos, para, para. Meu Deus, cara, tem a tua vida. Não, não é que é difícil, é que não vale a pena, porque não dá nada. Claro, mas a gente tá fazendo, a gente já fez tudo. Não vai valer a pena a gente ter feito todos os planejamentos e não completar o bagulho, cara. Pois é. A gente fez um golpe que não dá nem 500 mil. A gente fez um golpe que dá 400 no total. Mas a gente vai ganhar no mínimo 350 mil cada um. Ainda tem 100 mil de bônus. Pois é. Meu, paca, eu tô ficando puto com essas polícia lagada, porque a minha internet é... Meu, perdeu tudo, não tem como o que fazer. Que gostos. A gente não vai sair dele com um milhão, nem foda. A gente nem perdeu muito ainda. Não, eu não tô com dinheiro. Tô suave. Não, tá com 690 ainda. Tem bastante ainda. E não, tá vindo. Eu tô indo pelas montanhas, eu tô tomando quase nada de tiro agora. Meu, adivinha. Ah, meu, meu. Ah, caralho. Vai pela montanha, pela... Fora da estrada, tá vendo? Não, não posso, não posso pelas montanhas, por causa que o meu carro é uma medo. Eu vou te buscar. Não, 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 relaxa. Se eu for reto aqui... Ah, na real que agora os caras furaram dois pneus, meu, então se tu puder me buscar, eu agradeço. Eu tô indo aí também. Saiu muito mais, Thiago. Foi, 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 foi. Vai lá, só vai. Vai, eu vou tomar um colete, então, que eu já que deu bom. Bora. Nice. Ah, morri. Morri. Tá nem fudendo, não. Ah, é ruim. Nossa, 318 de novo, a gente morreu. Não, vamos continuar, não, 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 não. Vamos continuar, Zé, não. Vamos continuar, Zé, só tomar, não, não. Puta, cara, como? O que? Cara, eu sou... Ah, foda. Se quitar, eu vou ficar puto. Se quitar, eu vou ficar puto. Não, não vou quitar, não vou quitar. Se eu tô bravo. Pá, meu, cara, eu tava no meio da estrada, daí o... Eu fui lá, que é que tava do meu lado, minha moto sumiu, filho. Pá, eu bati num carro, ela foi pra puta, que pariu, se eu pegar um carro ali do lado. É sacanagem que reiniciou o dinheiro do que tu parou da última vez. Isso que é sacanagem. Nossa, outra, se a gente não tivesse iniciado, ainda a gente tava com mais dinheiro. Vai alguém na garupa, vai o Ngarupa. Não pode, pode sim. Se pegasse quatro motos e um sair, dá, tá ligado? Ó, todo mundo entra numa moto. E depois, alguém sai, tá ligado? Porque daí vai dar objetivo, não, né, tu tem que pegar uma moto. Ó, pega a moto, vai lançar o objetivo. Aí, ó, lançou, lançou, agora tu pode ir na garupa. Sobe na garupa, aí. Duas motos é mais fácil do que quatro. Mano, quem é eu dirigindo? Cara, eu vou dirigir e eu só vou dirigir, tá ligado? Eu não vou atirar em ninguém. Ah, eu atirei, eu atirei. Eu só vou focar em dirigir. Nossa, até vocês acham que vocês vão atirar boost, cara, nem usei. Olha ali, olha o NPC, cara. Olha o que ele caiu ali, meu, olha o que ele caiu, pão no cu. Esse NPC é foda, mano. Os NPC do GTA, eles são muito burros, eles são muito inteligentes, filho. Não podem ser os dois. Nossa. Caminhão pão no cu, tu viu, Zé? Por isso que algumas regras do RP não fazem sentido. Olha, olha aí. O cara foria o pneu desse cara, filho. O que o caminho eu faria ali seria VDM, mas na vida real usa um veículo pra uma hora. É, Mac é meio sacanagem fazer um veículo humano aqui. É, Mac é meio sacanagem fazer um veículo humano aqui. Ah, meu. Meu Deus. Cara, veio quatro carros de polícia. Um atrás do outro, na minha frente. Cadê tu, Léo? Onde você tá? Não, entre. Veio quatro carros de polícia na frente de um roadblock com caveirão, filho. Não tinha o que eu fazer ali, cara. Deixa eu ficar agora direito. Tá bom. Mas não tinha o que fazer ali, filho. Lamento. Esse é o golpe mais injusto que tem. É muito injusto porque tu não reinicia o dinheiro. Mas reinicia tudo de lá do começo. Ah, meu. Cara, é que... Eles só estavam lá no final e morreram. Fê, é que... Ah, meu. Tu viu ali, né, filho? Tinha quatro carros de polícia. E um caveirão ali. Relaxa, 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 relaxa. Ah, eu podia ter tentado, mas... Meu, vai pelas montanhas. Vamos aqui. Aham. Eu tentei ir ali, só que ali era... Tava ligado que é uma estrada e tem dois morrões assim. Não tinha o que fazer. Mas, filha, é bom ir pelas montanhas. Sobe aqui. Mas tu vai ver que o pai tá no toque. Cara, eu só vou atirar, filho. Olha o caminhão. Nossa. Olha esses carros, filho. Olha esses carros, filho. Olha esses carros. Esses carros são ridículos, cara. Eles... Tão de propósito. Eu tenho uma nova estratégia. Que sabe, a gente não atira na polícia nunca. Só sobe, só ignora. Porque aí o NPC não fica tão... Não fica tão com medo. Aí o Xero tirando o NPC, ele mudou a estratégia. Não, não. É porque eu tô tirando nos pneus, porque daí ele sai da frente, tá ligado? Olha ali, ó. Pnei já sai da frente. O cara, eu tô desviando o Matrix. Pega, filho. É isso aí que eu fiz antes também, é uma boa. É, vai... Segue esse caminho aqui, né? Vamos nesse caminho aqui, que não tem menos polícia. Tem que descer, tem que descer. Não, relaxa, filho. Confira. Aqui é bem alto. Bom, vamos ver. Não, é por causa do... Por causa do caminho, afinal. Não vou descer. Cara, eu tô tankando todas as balas, pelo menos. Eu vou ter que descer aqui, Léo. Nem me fudendo. Desce aí, desce aí. A gente chegou no máximo que a gente perdeu o dinheiro, tá ligado? Então, tô só. Ah, não perde mais. Acho que não perde mais. Porque o Léo tomou um monte de tiro e tá 550 ainda. Então, agora é só até acertar. Ali tu tinha que ter sido, Léo. Porque chegou o helicóptero e é muito pequeno essa estradinha, tá ligado? Mas é bom a gente começar por ali e depois descer, tá ligado? Não, trolei. Acho que eu trolei porque eu subi ali. Foi isso que aconteceu antes. Teve um monte de carro de polícia. Seguei, segui, confio. Confio, segui. Não, agora é que eu consegui chegar suave todas as vezes, cara. Só que nessa que eu se invento, tá. O Zayn viu, que nem tiro ele tava tomando. É. Agora nem, não importa o tiro, porque... É, agora é só acertar. O que importa é a gente chegar vivo, né? É, mas, Zayn, vivo eu garanto que depois eu chego. Eu ouvi que garanto, o Zayn. Não, mas a cada lia foi porque eu quis inventar. Já falhei, já me desculpei. Mas as outras eu não, as outras eu gostei de chegar. Chega lá no final. Calma, calma, calma. Já apareceu, Bidji. Já vai, já vai, já vai. Já apareceu. Já vai, já vai. Eu tenho meu capotinho vermelho ali. Pois é. É, Shining. Pra ver, ó. Sai. Ah, pode crer. Então, Arthur, já que a gente não perde mais dinheiro, não muda muito se tu se matar ou não. Então, vai só ficar comendo e tu vai ficar dirigindo. Como é que tá dirigindo daí? Eu acho. Ah. Eu vou precisar ficar atirando. Eu não tô atirando. Eu sei. Não. Eu tô bem. Você tá só na ação do toque. Cara, eu vou explodir esse helicóptero na sub. Boa, boa. Eu tô atirando. Eu vou atirando. Obrigado, Lavoie Schorzman. Eu tô atirando. Eu tô atirando. Eu tô atirando. Eu tô até atirando. Bom dia, pessoal. Alô. Eu tô atirando. Eu tô atirando. Eu tô atirando. O que é isso não? É um vídeo no youtube que eu tava vendo Ele não é nem um pocum O cara que tu não vaza? Você é louco, cara Bom dia Os caras com o carro ponta cabeça Os caras dando bala em nós Ah, eles não eram? Tá confortável De novo os refugos Tá bom a hospedagem No Uber da luzinhas, tadinho Muito bom, você mata ataques Poxa Pilotando um moto tão Ótimo piloto Cara, o barulho do lindo dessa moto parece uma foto, tá ligado? Tchuuu Pega um ataque Por que ataque? Joguei todas as vezes sem ataque Poxa A vida não é feita de entrar aqui Nossa, mas eles estão pra trás É que ela tá com ele, seguindo pela rota mais safe Pra montar A gente caiu ali Tá tranquilo Já que não perde mais dinheiro Já chegamos no fundo do posto É, já chegamos no fundo do posto Nem, nem, não vai nem, dói mais No fundo do posto tem uma mola, rapaziada No fundo do posto tem uma mola Isso aí, isso aí Nossa, eu sou muito burro Vai dar 265 mil pra cada um Mais o 100k que da pra primeira vez vai dar 365 mil É uma grande Olha lá Tô com uma bichada, relaxa Tô descerto Segue reto Fácil que eu estou indo Você já passei por daqui Ah tá, foi bom Eu já cheguei no final Sabe que foi naquela que o Xero morreu Nossa, eu não vi a pedra Nossa, tá, tá Tem movido ou não? Se tem movido eu vou esperar Vamo mais Xero Vamo mais Xero Vamo mais Xero, eu tô aqui Que? O meu carinha pegou o soco do nada Sobe Xero, sobe Xero Vamo mais Xero Vai, vai, vai Vamo mais Xero Ah não Aí eu to lento Vai pra ponte, vai pra ponte Vai pra ponte, vai pra ponte Vai pra ponte, vai pra ponte Calma, calma Tem que pegar um carro desses caras aí Você tá me deixando nervoso com ele Calma, calma Tá tudo sob o controle Tô ficando ansioso com esse felato aí Cara, é que a gente precisa que chegue um carro aqui Vai cara, a gente tá muito longe cara Não tem como ajudar Não, 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 relaxa Vai vir o carro da polícia Ia vir o carro da polícia aqui Aqui, aqui, aqui Xero aqui ó Nice, nice, para, para, para Já era, já era, já era Tem mais um Não, 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 não Tem um cara vindo, tem um cara vindo Só ficar parado pra me entregar Nice, nice, bora, bora Ó Vai indo bem devagarinho pro nitro recarregar Quase que eu explodí helicóptero cobrado A gente vai dar um mega pulo agora Pode ir Olha esse da ponte, gente Calma A gente vai cair na água. Vai. Vai tá bom, vai tá bom. Não deu. Vai, não deu. Meu Deus, nem foi esse. Cara, eu e o Arthur, a gente tava de carro de polícia, a gente caiu na água duas vezes, eu... Cara, eu quero saber o que aconteceu. Cara, é que não dá pra ter... Cara, é que não dá pra pular com o cara atrás. Cara, cara, eu fui pular com o cara atrás. Eu e o Sherry passando pelo inferno, meu. Meu, a gente literalmente... Cara, a gente peitou uns 100 policial ali naquela cara. A gente foi no inferno, deu um abraço no diabo e eu fui embora. Cara, deixa eu explicar o que aconteceu, cara. Foi o seguinte, não dá pra ir, não dá pra ir, tem que ser os quatro ir. Não dá pra ir os caras numa moto só. Porque quando vai pular de paraquedas, se tem dois pulando, tipo, se batem e aí eu... Acontece que eu desceu aí, eu bati, não consegui abrir o paraquedas, vão rir no chão. Eu bati no zain, tipo, tá ligado? Tipo, nos dois se eu durar mesmo, tento, só que batem no zain. Cadê uma moto, então? Cadê uma moto? Tá, mas agora eu sei, o Arthur me mostrou coisa boa pra mim. Agora eu tô ligado. Alguém foi pra puta de poder. Alguém não quis mais brincar. Agora eu vou tirar i roy longjato. Não vou parar por nada. Nossa. Meu Deus. Não, vou parar por nada. Oi, Sh crossing. Oi, Léo. Varéal, quebra eles. Por Asgard! Wakanda forever! Vai dar frase de efeito zaga. Ai, eu rei... O cara falou isso em Twitch. O cara tá em live, o cara tá em live. O cara falou, o cara tá em live. Eu tô brincando. Eu percebi um erro. Isso é uma piada, ok? Cara, olha a polícia! Ela deu! Ela deu 360 no scope pra me matar, cara. Ela bateu o carro em mim. Impossivelmente, cara. Ela conseguiu, ela conseguiu, cara. Polícia, sua filha da puta, cara. Eu tava chegando pra te ajudar, mas não deu tempo. Cara, a polícia, literalmente. Cara, ela fez um zerinho, cara. Ela fez um drift pra me acertar, cara. Cara, eu quase sumei agora. Olha, que isso? Ó a polícia, muito louca. Cara, essa polícia é muito louca, cara. Muito louca, cara. Muito louca. Ah, tomei nas paletas. Ah, se a última passar é uma merda. Nossa, eu pulei um bom caminho. Tem? Tem polícia pra ti? Não. Tá de barco, Zé. Quase que eu me fudi. Fudeu, meu cara. Se eu falo fudeu é porque fudeu de verdade. Quer ajuda? Não, não. Ah, caralho. Antes tava tão fácil de passar, cara. Agora parece que... Agora tá fácil de passar, parece. Pra mim antes tava tão fácil. Agora tá mais difícil. Caralho. Foi feito ao contrário. É que a polícia tá me sacaneando mais agora. Meu Deus. Essas madeiras não quebram de moto. Tem gente carro, Zé. Olha esse carro, meu. Barco. Barco, eu meti a curva aqui, pai. Nossa, eu meti um drift de moto. Foi uma curva que eu fiz, né, pai? Eu meti um drift de moto, Xerar. Eu também fiz isso, fi. Meu... Tô louca. Nossa senhora, velho. A gente meteu uma fuga. Tinha uns... Tchaca! Tinha uns cinco ali, fi. É cinco carro, né? Então, fi. Tinha gente pra caralho. Curtiu a passagem? Tá com mais, meu. Cara, vocês deixaram muita polícia obstruindo o caminho. Tô nem brincando. Bah, meu meu. Tô nem sabe o que a gente tem que fazer pra se livrar dessas polícia, fi. Eu não vou conseguir me lembrar. Ai, ai. Te vira? Só lamento, pai. Meu, vou aproveitar esse tunelzinho e tomar um colete aqui, fi. Ah, GG. GG, 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 GG. Pai, eu tô comendo o colete na hora errada, fi. Tu sabe onde é que tu foi, Zé? Por onde tu foi? Eu não te vi também. Sai onde é que tu foi? Ele foi pra uma montanha, meu. Ele foi por dentro da montanha, hein. Lá nas mansões, né? Tá foda. Ai, meu Deus. Cara, na real não fica feio roxo. Fica bonitinho. Tu olha o moletão, é o bagulho mais feio do mundo. Fê, eu nem vou falar desse bagulho de moletão. Eu só vou concordar com o que tiver melhor aí. Não dá pra discutir com os rapaziada. Não dá pra discutir com os rapaziada. Não dá? Eu discuto, eu discuto. Tudo bom te dizer, não vai. Não vai adiantar muita coisa. Por quê? Porque não? Elas são ditadoras. Não dá pra discutir com os rapaziada. Não tem o que baixar a cabeça pra chinelo linha. Baixar a cabeça pra uma fente nesse mapa. Também não vai me incomodar com esse bagulho. Também não vai me incomodar com esse negócio. Nem incomoda mas, se eu vou pagar pelo bagulho eu... Só não pagar... Não, mas eu quero ter recordação Pega o que eu fiz no nono Eu achei uma bosta, mas eu paguei Eu também Eu fiz o mesmo Entendeu? Eu me arrependi Usei 4 vezes aquele bagulho É, eu usava porque É, mas tipo Assim, eu paguei o bagulho E tá Podia ser bem pior Verdade Quero bloqueio Tem que ter pegado o bloqueio Tem que ter pegado o bloqueio, cara A pressão é muito cabulosa nas balas Não tem que se preocupar Só se derrubar o canhão Eu tenho um plano A pressão é muito cabulosa Não faça o bloqueio Meu Aquela 12 ficando curta é muito boa Pra ficar de moto Meu Deus, cara Cara, eu fiz um bagulho que nem eu acreditei que eu fiz isso Ai Deixa que Toda vez que eu falo isso eu bato Eu só vou do lado do carro da polícia e dou um tiro de 12 Acabou Deixa eu acertar o tiro Sim Cara, eu consegui pular A moto bateu de lado no poste e eu tô sóbrio Como assim? Nem eu acredito que aconteceu isso Nossa, como é velocidade Vai Cara, nessa aqui eu tô rápido, cara Nessa aqui eu tô... Mas eu bati duas vezes já, então eu tô na bosta Eu tô safe aqui, eu tô safe Bala, eu tô muito na minha frente Eu tava logo atrás dele Vai, ele tá no toque Nossa, eu joguei, cara Eu joguei, agora eu joguei bem Pra você ver, velho Cara, eu tenho quatro... Não morre, não morre, não morre Não morre, não morre Não morre, não morre Morrer eu não irei Morrer eu não irei Me promete? Isso eu prometo pra ti Não morre, não morre Eu só vendo o Google aqui Nossa, tinha todos os coletes que eu tenho, mas eu não vou morrer Nossa, quase que eu fui Cara, nem que eu gaste num milhão de coletes eu não vou morrer Tem mais cinco coletes Eu tô indo, cara, eu tô indo Tá ali Vai bater um L aqui Tem dois na L Eu tô no túnel Tá sua vez né Zain Zain Tô com vocês na próxima, eu vou morrer agora. Na próxima, porra. Não, não morre, não morre, não morre, não morre. Morre não, não morre. Não, mas eu não consigo. Não morre. Depende de mim, cara. Tem policiais me dando tiro. Depende sim, depende sim. Não, tem policiais me dando tiro, cara. Ah, mas nós também. Depende de mim. Você tem que ir com a gente. A gente consegue te dar carona esse cara. Ah, tenta não morrer, por favor. Não, tenta não. Não morre, cara. Eu tô no final aqui, eu já tô no final. Tô com ela aqui. Eu tô chegando. Não morre. Não morre. Ah, não. Não, tô vivo, tô vivo. Safe, safe. Caramba, a moto não freia. A moto não freia. GG moto, GG moto. Nossa, cara, essa porra dessa moto não freia, viado. Acho que eu vou buscar a motinha aqui. Acho que eu vou buscar a moto. É. É. Eu vou subir isso aí de novo. Ah, caramba. Cara, essa moto não tá funcionando direito, fila. Não tá freando, tá me deixando preocupado. No ponto Arthur, cheguei. É só aí. Me dá pra me gastar. É só aí, é só aí. Ah não, é só aí. É só aí, é só aí. Cuidado dela pra me atropelar, cuidado pra me atropelar. Não, tá? Eu caí Morri, morri, morri Nem fudendo, nem fudendo Como? Como? Eu pulei e dei no meio do bagulho feio Pulei no meio de que? Da montanha cara Como? Não sei cara Eu fui reto, eu fui reto cara Eu fui reto cara, não tem, eu fui reto Ai cara, deixa eu ver Deixa eu ver o clipe cara Cara, eu juro por tudo que eu fui reto Ai cara Viu? Eu fui reto, eu fui reto cara Eu fui reto cara Mandaram eu cheirar, mandaram eu cheirar Eu quero ver Não Quando é que eu quero ver? Eu não consegui Ai que merda É que tipo assim, ele pulou Só que ele pulou meio de lado daí Foi direto da montanha, tá ligado? Cara, só não foi mim Faz parte Qual que era? Tá indo Eu posseguindo o comandante Hum, boa Eu vou seguir o caminho de Deus aqui. Quase que eu bati no Leon. Ai, ficou bem difícil. Dions. Oi. Quase me matasse. Não. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Foi mal, foi mal, foi mal. Não, valeu. Não, mas deu bom, cara. Isso foi um boost. Pois é. Tinha tudo muito errado. É que eu li isso, tadinho. Mas depois eu vi que era design. Ah. Nossa. Arthur. Ai, ai, ai. Deu beijo, deu beijo, deu beijo. Nossa senhora. Foi um, cara, é sério. Foi por um tiquinho que eu não mori agora. Foi mal, mas eu ia se derrubar toda a polícia. Sério que eu matei, velho. Vai, vai. Ah, cara, dei no... Cara, eu não quero esses bagulhinhos de mazer. Ah, dei no meio do Leon. Que policial, filho da puta, cara. Que policial, filho da puta, cara. Ah, tomei. Me ajuda? Deu beijo, eu acho. Vai, que eles roubam. Vai, que eles roubam. Vai, cara. Deu uma dosada no Artur ali. Vat, ignorante. Eu dei uma de volta nele. Falou tudo. Nossa. Morri. Mais uma vida também, né? Calma. Ui, imagina se na vida real deve ser muito louco, né? Não. Morrer? Não, cara. Uma perseguição assim. É, e é mais fácil na vida real do que aqui, porque na vida real eu não sei, eu não acho que a polícia faria isso. Que? De, tipo, chegar atirando e... Se a gente já atira de volta? Que a gente tá atirando? Ah, eu não tô. Eu não tô atirando de volta. Vem, vem, vem na minha. É, eu tô fuzilando os policiais. Eu tô fuzilando também. Vem do meu lado, eu já dou uma dosada, né, cara? Eu tô fuzilando. Mas eles iam atropelar, tá ligado? É. Chegar fechando pra caralho. Que nem ele tá fazendo isso. Nossa, eu vou fazer essa f***. Nossa, eu meio de até lá com a polícia realista ficaria muito fácil. Com a polícia do Brasil, vai. Os caras atirando de área que flash na gente. Com a polícia do Brasil é só não criar o personagem negro que tá safe. É só tu largar a verba na mão dos polícius que tá safe. Devia ter na maior função de subornar a polícia. Pior que tem, é subornar autoridades lá. Pagar 5 mil sei lá quantos pro Lester e tu não é preso por nada. Vamos fazer isso agora então. Vamos tirar nível de procurado. Nossa, mas eu acho que 5 estrelas é tipo o Lázaro, tá ligado? É, tipo, um dia... Cara, eu acho que 5 estrelas nem dá pra despistar, tipo, é tanto policial que não dá, tá ligado? Dá. Dá. Tá louco? Nesse nível de procurado que a gente tá aqui, não tem como. Na vida real não tem como. Na vida real não tem como. Não, não, na vida real... É porque é uma ilha, né? É impossível. Tipo, os caras que fogem eles são tracos de estado, de país, na real. Não, não, mas tipo, se fosse no Brasil assim, com essa quantidade de polícia assim, não tem como despistar. Não, não tem como. Helicóptero e os caralho, tipo, eles na quadra a gente já... Fih, os caras meio fecharam aqui, fodeu. Morri, morri, morri rápido, morri. Vá, vou voltar, vou voltar, vou voltar. Não, é verdade, não é verdade. Bah. Eles fecharam a ponte. Literalmente, tipo, com o carro dentro do meio da ponte. Nossa, fih, agora eu via live, fih, que é isso mesmo. Pá. Que pecado, cê. Ai, pelo menos a gente não vai vir. Azar. Moro ou vai, família? Moro ou vai? Água mole e pedra dura. Tanto bate até que fio. Vamos lá, 10 horas aqui já. Triste. Tá triste? Tá, vai. Agora, agora... Quem morrer é gay. Valendo? Valendo. O cara vai tacar uma C4 nas motes. Quem morrer, o Leo dá 10 milhão. Não. Quem morrer é bronze. Então tá safe. Não morre, Leo, não morre. Então tá safe. Ah, Gerard, não. Então não tem mais lugar de falar nesse vídeo. Quem morrer tem que chupar o Leo, tá safe. Não tem nada ali pra se falar. Cara, por que tem helicóptero vermelho no mapa? Começamos bem, começamos bem. Tô falando duas vezes. Faz inglês, inglês. Ah, meu, por que que eu pego esse caminho, cara? Cara, eu tô com um. Literalmente, de vida. Ele pegou rolete. Ah, mano. Morri, morri. Foi bom. Fui seguir o Sherry, a polícia ficar atrás dele. Tomei ele no meio dele. Derrimei da polícia. Fala que se cair na moto, a polícia não tem o que fazer, mano. Os caras já saem atirando. Ah, o CEO do banco ligou pra polícia e falou que ia matar o cara deles. Por isso que eles tão indo... Ah, eu morri. Quê? O CEO do banco ligou pro delegado, por isso que tem tanta polícia, assim. É isso que o Lester falou, agora que eu precisei ter um sim. Ah, filho. Porra, cara. Que merda. O CEO é filho da puta, meu irmão. Tá se fodendo agora por causa dele. Ah, hum. Vou matar ele. É o próximo golpe. O próximo golpe é o CEO. O CEO é o Sherry. Tá? Quando eu ver. Por caralho, né? Foda. Mas quem morreu aí é gay, né? Eu falei. Foi o Sherry, foi o Sherry, foi o Sherry, foi o Sherry. Arthur e Sherry, então. Negativo. Tá. Quer morrer não era bronze também, Sherry? Não. Eu sou bronze, eu não. Eu já fui bronze três vezes só nesse golpe, cara. E tu foi uma vez. O que tu vai? Não tem que ser uma bobada, não. Tem que ser uma bobada, não. Cara, ele saiu da... Cara, olha o dia que ele saiu da moto, cara. Olha o dia que ele saiu da moto. Eu acho que eu vou de carro, meu. Não, o pior é que os carros, todos eles, tem pneu frágil. Daí depois de uma... Ah, pra porra. Sei lá, cinco segundos já tá todos os pneus furados. Verdade. Não dá, eu tendo dentro de carro, não deu. A gente já fez tantas vezes esse caminho, cara, que eu tô louco, já, cara. Ué, já tá no automático, já. Foda-se. Fala pela polícia também. A gente merece uns 10 milhões cada um aqui nesse vídeo, cara. Pois é. Aham. Só pelo nosso tempo. Só pelo tempo gasto. Como é que isso deu certo? Olha os guris. Como é que eu fiquei? Que isso? Que isso? Eu subi na... Eu imprimei na moto seu game. Quem? Pior é que na questão de tempo não vale a pena, né? Porque... Ah, meu! Ah, cara! NPC puto de merda, cara! Não foi, já. Não foi. Olha ali, o cara, ele literalmente me fechou por nada, tinha 5 carros de polícia. Bora, bora. Tudo certo, tudo certo. Voltei de moto já. Aham. Cara, tem o caminhozinho aqui do lado de terra, agora que eu fiz. Dá pra ir o bagulho inteiro aqui do lado. Eu vou... Você é o próximo, eu morro, é. É, eu trollei, cara. Eu trollei, só que tem muito carro. Caralho, viado, a gente não vai passar essa porra nunca, filho. Cara, ele literalmente... Cara, safocar família, safocar. É, eu vou me concentrar aqui, eu vou usar... Eu vou ficar... Oh, eu vou me ajeitar na cadeira e vou tomar água, filho. Cara, se o cheiro não for bronze, eu me recuso. Piora que eu não mereci esse bronze nesse daqui. Ah, cara, mas aquela que tava certo, tava atrás de mim, a gente foi pular, cara. E a gente morreu, que triste, cara. Aquela vez... É, teve várias assim já, né? Teve duas. Teve, é, é. E foi uma que o Arthur se matou ali e uma que o Char... Que não abriu a paraqueta. Larga aqui. Larga aqui. Que? Nossa. Pera aqui, deixa a frente, deixa a frente. É, eu vou cruzar em um azar. Só me segue. E eu não confio, eu vou pelo meu caminhozinho aqui, filho, acho, mais seguro. Eu vou pelo meu ali. Faca, eu rampei o carro da polícia. Ficou fazendo zigue-zague, é mais difícil. Os zine precisam foda, mano. Vai tomar no cu. Ficou fazendo zigue-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-zague-z O que é que eu vou matar esses NPC cara? Sério, eu vou fuzilar todos eles cara. Será que eu não tive muito problema de NPC nessa daqui? Eu tenho até problema de positivo. O Zayn? Caiu o Zayn? Mas já não levanta. Quando cair eu aviso. É, eu nem sabia que tinha aquele. Quando eu passei eu tava muito deitado ali. Levei um... Tem que avisar que a gente levantou. Eu não gostava de boa. Tá bom, desculpa. Eu vou avisar. Puta que pariu cara. Vai, eu já vi uns quatro aqui da polícia já. Meu Deus cara, eu fiz um bagulho impossível aqui. O que a gente tem que fugir da polícia é mais lidar com os NPC. Os NPC me irritam mais por causa que... A polícia tem que me bater os NPC, eles fazem porque eles querem assim. Nunca vi NPC. Nossa, quase que eu fiz. Nossa senhora eu vi. Nossa, três viaturas de água subindo. Eles não tem medo da morte se pôr no chão. Nossa senhora. Nossa senhora. Aqui tem pelo menos umas sete viaturas. Eu caí no mar. Caralho. Tá cara, tem umas sete viaturas nessa porra dessa estrada cara. Não tinha como passar. É muito cara, muito. É muito, é muito, é muito. Nossa senhora, não tinha nem como. Não, 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 não. A gente tem que sair os quatro ao mesmo tempo. Por isso que vocês deixam pra trás e ficam acumulando, tá ligado? É sim, tá certo, tá certo, tá certo. Tipo, se a gente for, todo mundo tipo meio, entre aspas, juntos, tá ligado? Tipo, se alguém bater aí tudo bem, mas tipo... O bagulho aí a gente tenta ficar mais próximo. Se alguém bater, a gente para e ajuda a matar os outros. É, pode ser também, pode ser. Você não quer ir pelo... Ah, vamos lá fazer o que a gente quer ver. É, eu tenho que dar, não, tá aí. A gente emboscar eles, não, é porque continua spawnando. Continua spawnando. Infinito, louco, já que vai ficar... Vai até acabar a munição. Uhum. Eu tenho 9 mil de cada um. O wake map é muito pequeno, não tem muito rainfall de fugir. Mano, fugir é impossível, né cara. Tem 40L na nossa volta e 300 mil carros spawnando na nossa frente. Uhum. Fugir não é uma... Uma opção. Peraí, peraí, peraí. Fica todo mundo um lag do outro aqui ó, na saída. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Um lag do outro. Bora, bora. Vamo? Vai. Siga o Xero, ele que vai dar, vai ser legal. Não, não, bora pelo caminho normal. O Xero vai piscar meio game. É, eu b... Bah. É, é porque tipo... Se vocês forem retro, vocês vão rampar e tipo... 90% das vezes que eu rampei, eu me fudi, tá ligado? Eu não, eu não. Eu não, eu não. Eu também não. Eu não. Eu não. Eu também rampei. Nossa. Caiu. Tirei uma lasquinha, pai. Tirei uma lasquinha. Quase fumo de vez, cara. Tirei uma lasquinha que errou. Tirei uma lasquinha de 2. Eu, cara, segui o Arthur e me fudi. Por quê? Tem nem mais top que tem. Ai. Você caiu da moto? Não. Nossa, imagina se o dinheiro zerasse. Quer dizer? Vem, vem, vem lá. Não, daí a gente vai só reiniciar, pra galera. Só reiniciar no sum. Bati. Boas tardes, ai. Tô brincando. Não, ele... Ele bateu, eu não tinha. Eu bati e perdi a moto. Não, daí eu ia só reiniciar no sum. Porra, como? Ela ficou lindando o mato. Ai, tá, mas... Vai, vai, vai. Deu bom? É, eu passei pra aqui, Dalissa. Quase, né? Vai, eu tô muito lá na frente. Calma aí, eu vou esperar o Leo. Quer ajuda? Já fui, já fui, já fui. Se a gente ficar junto, aparece menos polícia, pelo menos. Já fui. Fica de dupla, então. A gente tá muito longe. Aqui vai ser foda. Aqui vai ser foda. Não tinha ninguém aqui, graças a Deus. Nossa, os policiais me fecharam do jeito incrível. Eles fizeram um tesouro ainda, hein? Tem mais vida, tem vida, tem vida. Vai, sai, vai. Bom que tem gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu só saio daqui com o golpe feito, cara. Posso ficar aqui até as... Ah, cara, até amanhã eu fico aqui, drama isso. Vai, não... Ah, leva o notebook pra aula amanhã pra jogar esse golpe aqui. Vai, não vai, não vai. Não sei, tá aí? Não sei. Eu já vou adiantar pra vocês que eu vou ir. Não, se não for eu não vou. Será que não vai? É foda que depois eu não vou ter ela. A gente não vai ter ela quinta nem sexta. E aí? Saudades da aula? Não, não saudades, mas tipo assim. Mas tipo assim o que, mano? A gente vai ter aula em média. Quarta e menos período ainda. Sei lá. Amanhã é porque já matei ontem. Hoje, no caso. Tu não matou, tu só não foi. Não preste atenção na aula, né, Iade? Tu presta atenção. Meu, não teve aula, tá ligado? Tipo, não teve uma aula. Foi muito merda, cara. A Sora de física passou 20 minutos de aula em dois períodos. Então. Meu, a Sora literalmente falou assim. Meu, eu não quero ficar dois períodos conversando. E aí ficou dois períodos conversando. A Daniela ficou tipo quase o período inteiro dela conversando também. Ela desabafou alguma coisa que eu não tô ligado. É, negócio que... A outra turma levantou lá esse caralho. Porque ela tava dando aula. E eu tô cagando um pouquinho. E ela vai ter que... Vai Xera, é agora Xera. Tem que desabafar. Calma, Léo. É a sua vez, velho. Tô. É agora, família? Calma. Calma, não fala nada, fi. Vamos continuar conversando de aula, fi. Que tá dando certo. Meu, eu até tomou um colete aqui. Só pra cair. Quê? Tô quase. Tô. 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 Tô, não me lembro. Metade da vida. Só tem um detalhe. Hum. A minha moto não funciona mais. Porra. Então, não tá muito suave. Não vou te mentir. Tô voltando aí. Ela tá debaixo de um rio. Oi, Xera. Oi, Léo. Por que eu tenho 17 anos, eu tô paraquedas? Cara, eu te mato, vivo. Para não! Tá doente? Tá de carro? Tô de quadriciclo. E a gente já conseguiu, meu filho. Tamo voando. Tamo voando do lado aqui. Aperta shift pra ficar reto, né? É? Cuidou. Tá. Aqui embaixo, eu vou. Achei que ia me fudir ali mesmo. Ah, pode ficar ali, tô ligado. Fudou aí também? Olha ali a pousagem do bauleu que caiu na água. Olha ali a pousagem do pai. Esquece. Vai muito bom no paraquedas. Eu vou falar que eu não sou muito, não. Vai lá. Tá. Acho que eu faço a pilotagem. Bom. Ah, não. Entendi. É possível fazer esse golpe aqui de primeira, né? Tipo, os caras foram o melhor do mundo no GTA. Ah, eu consigo, eu consigo. Eu não quero fazer. Na primeira tentativa da vida do cara, é impossível. Meu, eu não vou tocar o sinalizador porque vai chamar a polícia. Mas eu juro que eu pensei muito em fazer isso. Eu não vou ser o Leo 2.0. Leo, Leo, Leo o que tá fazendo, Leo? Chegar mais perto pra ele, vocês não tem que ir tão longe. Ah, pode crer, faz sentido. Só cuida pra eu não prender o barco, essa é a última coisa que a gente precisa. Não sei se tá na aguinha aqui. Tem uma... Tão piada aqui. Cadê vocês, cara? Ah, consegui. Meu, eu escutei uma explosão. Eu nem moro de explosão pra você bater. Ai, ai, ai. Que sustentivo. Mas tá ali porque é pra costela se você se dó. Olha o pratinho aqui mesmo. Eu consegui, consegui. O cara viu assim dentro de mim. Eu vou tentar fazer o pulo, não garantam nada. Porém, vai. Ah, não dá. Não morre, por favor. Não sei se tu morre, cara. Cara, eu acho que eu nunca mais falo contigo, cara. Se eu morrer, não vai ser de proposta, cara. Eu juro. Eu juro, Leo. Eu juro, Leo. Eu tô vendo que ele tá caindo. A gente tem dois minutos e meio. Vamos, filhão da puta. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Bate na montanha. Não, ele tá drolando, ele tá drolando. Calma que é troll dele, calma que é troll dele. Quem dera, foda. O cara tô vendo a tela dele ali. Ele realmente bateu na montanha, fi. Ah, não. Caramba. Tem, tipo, um minuto pra chegar no bagulho no máximo assim. Porque isso não vai dar. Tá, desça um pouquinho. Vai, vai indo um pouco pra trás. Isso. Vai, volta, 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 volta. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Vai buscar ele, Leo. Vai buscar ele, Leo. Vai buscar ele, Leo. Leo, vai buscar ele, Leo. Leo, vira o barco, gente. Leo, para de assim, cara. É que é difícil virar pôr de um barco assim. Não é de vídeo, cara. Cara, eu falei que eu ia dirigindo. Eu falei que eu ia dirigindo, cara. Dá tempo, dá tempo. Tá safe. Tá bem safe. Cara, eu falei em cima da estrada. Não tá tudo certo. Agora começa a manobrar. Começa a manobrar. Começa a manobrar. Manobra. Manobra, faz a análise de barco. Essa montanha meio altas, né? Ah, fudeu. Ah, fudeu. Fudeu, fudeu. Puta, né? Ah, eu não desespero aqui. Vai, vai. Cara, Leo. Leo, pisa nessa aceleradora como tu nunca pisou ninguém. Vai, vai, vida puta. Vai, vida puta. Vai, vida puta. Só vai, só vai. Quanto tempo, quanto tempo. Um minuto. Não precisa mais. Ah, não. É suave, é suave, é suave. Ah, acabou lá. Caralho. Puta que pariu. Cara, eu acho que os fãs eram loucos. Ele falou aquele cara na montanha. Eu não botei pé. Eu fui olhar o cara tava rolando. Meu Deus. Com um fiapinho de vida. Cara, quando ele falou. Eu bati na montanha, eu fui ver a tela. Ele tava caindo, rolando. Não. Deus tava do nosso lado, meu. Deus tava do nosso lado agora. Agora Deus nos ajudando. Cara, Deus... Deus... Cara, sério. Vocês merecem completar. Ah, o bônus tem que ser de milhões. É, é oito trilhões de... Cara, é o quinhentos mil. Bônus de tempo, meu. Bônus de tempo gastado, meu. Puta que pariu. Ah, cara. Tinha que pariu. Cara, o golpe mais difícil de todos é esse aqui, gente. Meu, depois eu vou ver quanto tempo a gente ficou, tipo, fazendo ele. Cara, a gente ficou umas duas horas. Mais. Mais de duas horas. Não, não, não. Porque eu cheguei aqui, era quatro e pouquinho. Não, não. Uma hora e meia. Uma hora e meia eu boto fé. É, uma hora e meia pelo menos. Eu tô feliz de mijar, né? Eu tô feliz de mijar. Ai, eu tô felizinho. Como se nunca tivéssemos do lado de mim. Como se tivesse... Não tivesse tomado um tiro. Ah, bem feio. Ah, Lester nem bateu na onda lá. Mas qual foi? Qual foi? Qual foi, cara? Qual foi, cara? Qual foi, cara? Vamos matar ele. Ah, eu fizesse a bengar no cu dele. Gordo de chinelo, meu. Pão no cu do caralho. Cortar a seta dele, ó. Ah, eu fudio o tempão ali pra ele fazer isso aí. A minha tatuagem, bem bonita, do cachorro. E ele vai destruir como um genio. Ah, eu amo. Eu amo. Aqui, deixa eu... Por que você tem dinheiro? Dez filas. Não sei. Um pastel, uma coca. Eu nunca vou esquecer os bons tempos. E todos os... Os tempos que tivemos. Ih, você é como uma família. O picnico. O picnico. Você sabe, o hike na terra. Todos os selfies. E... Oh! E o tempo que o rolê jogou. Não tira a cabeça dele. Pegar a parte dele. Ah, o filho da puta. Era gay? Ah, eu tô mijando aqui, meu. Ah, eu tô mijando aqui, meu. Cocair. O que você tá falando? É o que você tá comendo aqui? É mas não o qual você tá comendo aqui. É isso que você tá comendo aqui. Não, eu tô mijando aqui. Caralho, cara. O que você tá falando? Eu, ah... O cassino? Zero para mim. Zero. Zero. 200 reais por outros dois. Cala, Arthur saiu já rapidão. O personagem dele já queria sair também. Vamos ver, vamos ver. Eu não jogo mais nunca, galera. Tá, tá. Tá certinho, tá certinho. Tá certinho. Tá justo, tá justo. Cara, pra mim foi muito justo, cara. Mas send ganha potencial. Zero, poxa. Não faz isso rápido. Ah, eu ganhei 2x3. 3x3. Eu ganhei 3x3. 100 mil, Léo. Vamos, vai, cara. Platininha, cara. Eu ganhei 1 milhão, porque eu concluí todos os golpes. Ah, qual que eu não completei? Eu completei todos os golpes também. Tu fez esse também? Nossa, foi bom. Eu acho que foi tipo, tu, assim, tu completou todos os golpes. Sim, não, eu completei como líder, isso. Isso, eu acho que foi isso. Nossa, esse é o crédito do GTA Online. Agora vai vir. A gente tecnicamente zerou o GTA Online. Vai saltar a banca. Nossa, eu peguei Platinum, coisa feliz, cara. O Arthur em 5 dias zerou o GTA Online. Comigo na equipe, não, Trico. O que tem que dizer sobre isso, Zé? Foi legal? Essa missão, assim, tu... Foi uma missão bem tri, né? Faria tudo de novo de primeira ainda. Essa aí, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais, Zé. Ah, caralho. Esse tempo que eu fiquei, se eu ficasse farmando carro, eu ganhava mais. Sim. Só ficou puto aqui, mano. Só ficou puto. Só merda, mano. Nem pra gente se divertir, mano. Ah... Pelo menos eu upei minha saúde máxima por 80%. Boa tarde. É o lado positivo das coisas, né? Não precisa ser que nem tu tá aí. Agora eu quero entrar na sessão do Zay e explodir o carro dele. Deixa eu depositar meu dinheiro, hein? Será que tem Heist nessa coisa da matéria? Cara, cara, foi no milésimo que eu spawnei, eu tomei o Headshot do Sniper, cara. Foi tipo um milésimo. O que? Ah, faça bom o uso. Vamo ver quanto tempo vai demorar pra escutar um... Não, usa, usa o card, né? Não faz uso. Tá bom. O que? Peraí, tá, usa então. Vamo ver o Lestra me chamando. O que é aí? Lestra me ligando, calma, o Lestra me ligando. Ah não, tem mais oportunidades pra você em breve. Então talvez tenha um carro mais... Nossa, desafio de ré, vou ter que pegar esse carro, me desculpa. Esse carro aqui é Tribunal da Ré, ó. Para de tirar em mim, cara. Para de tirar em mim. Matou. Quanto que tu tem de recompensa, chefe? Era eu que tava tirando no Léo também. Zero. Não, porque é em mim. Que isso? Léo é imortal, meu? Cara, não soltou muito o tiro. Eu citei todos os tiros. Por que você tá tirando em mim, cara? Olha quem tá na guerra. Tem outra missão pra nós fazer? Ai, que bala que eu dei agora. Tem outra missão pra nós fazer ou... Tem o... como é que é o nome? Juiz do final. Léo, para de me matar, cara. Tu me matou uma vez, eu te matei uma vez. Peraí, peraí, peraí. Fiquem me matando, porque eu vou ter que pegar uma... Ah, eu lembro. O juiz do final a gente perdeu. Você lembra, Xer, que tava eu tu lá fazendo? O quê? A gente não conseguia passar do juiz do final. Agora lembra. Ah, tá acabado. Era do Avenger, do Avenger a gente conseguiu. Era um que tinha que entrar num bunker. Sim, sim, o Avenger. A gente conseguiu aquele. A gente conseguiu? Acho que a gente conseguiu. Posso tá errado, mas acho que a gente conseguiu. Desafio de ré. Dirija de ré a maior distância possível sem bater. Não, mas esse desafio é meio que difíceisão assim, que não tem como. É relativamente fácil. Parece muito macaco tanto que eu não sinto. Um, eu não sei. Acabem me de glasses. Acabem, eu não sei. É, eu tô na outra. Hei. Não sei. É, né? É? É, é. É. É, é ruim de se. É um tiro para onde eurer. Eu quero ver o frio. É. É, é e o segundoonomio. É um tiro antes de testar. Eu também quero ver. É um tiro para ver o 5. como é que tu passou primeiro zé? porque ele bateu? mas ele tava fazendo ainda mas não, é porque ele bateu, ele deve ter encostado mas continuou fazendo foi mais rápido que ele, tipo, ele foi mais devagar e intrigado é, pode ser isso também mas é sem bater ali ah, pode ter que previsão tipo, ele deve ter batido bem pouco a polícia atrás de mim, polícia atrás de mim como? porque eu tava retirado no estilo do Nuel antes eu ainda não bati viu a polícia atrás de mim, eu não bati ah, filho da puta, mano nossa, ele bateu em mim, mano, nem pegou me bateu, ponto mal perdedor, você destruiu o veículo pessoal de alguém, comporte-se se não ai, apareceu essa mensagem pra mim quando eu quittei da última arrest Arthur morreu morreu que eu, por causa da polícia ok, eu queria abrir no mínimo um quilômetro de vantagem do cara se tu parar ele vai te repassar, né? eu tô retornando de ré desde o começo eu parei por causa que a polícia me matou matou não, me... bateu em mim uhum vou voltar agora eu tô aqui na estrada principal cara aí, uma barbada é, e mal tá vindo o carro sabe o que eu vou fazer? eu vou ali pro... pro cassino ah, eu tenho que dar o giro na roleta não, eu vou, tipo, ficar lá no negócio de cavalo ou ficar rondando... vai lucrar? não, não, um bagulho de cavalo ali, filho ah, entendi tá dando um de ré ali? sim, sim nossa caralho o cara desistiu o cara desistiu, Arthur, eu tô achando de passar ele oi 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 aquele carro que eu tava antes era muito bom pra ti oi bati, que merda alô oi oi Quero que eu puxe o golpe do cassino. Tá pronto? Eu vou lá mesmo. Deixa eu ver do jeito final como é que tá. Eu bati de novo, mano, porra. Nossa, eu tenho que bater a minha última iniciativa. Puta que pariu, cheiro. Por que? É, eu tenho que fazer aquela bagulho de produção da escola. Não, eu tenho que fazer também isso. É pra hoje? Não. Pra amanhã do teste. O que? Que bagulho de produção da escola. Como assim? O... É um texto, eu acho, se eu não me engano, que vale nota. Acho que sim. Sério? Mas não deu nota no PC. É do próximo, será? Ah, pode ser. Tem que fazer, tem que fazer. Eu vou fazer isso amanhã, antes da aula. Ou na aula dela eu vou falar o que eu tô fazendo. Ó, no juízo final tem dois bagulho pra fazer. Tá, vamos ver se o Leo... É, o Duque vê, o Duque dá um... O do Leo dá dois milhões, né? Tá, dois milhões e quinhentos, acho. Eu já voltei, mano. Vai lá. Vai lá. Ah, você completou todos os golpes, além de ligar para o Lestre, o quadro de planejamento dos apartamentos de luxo pode ser usado para jogar o golpe de sua escolha. Mas não dá dinheiro, né, rejogar o golpe? Acho que dá. Acho eu, mas não sei. Deve ter que esquematizar tudo de novo. É, tem que fazer todas as preparações, caralho. Ah, tem bastante coisa para fazer. Vamos lá. Vem com o jogo, vem com o jogo. Que? Tem muita coisa. Aqui tem duas preparações para a próxima fase do golpe, mas eu não sei se a próxima fase é o golpe ou se é outro bagulho. Tá ligado? Quem é que mandou um mercenário atrás de mim? Como assim? Tem como fazer isso? Tem. Tem. Como é que faz? Como é que faz? Tem uma opção, mandar mercenários atrás. Como assim? Eu vou, eu abro o aim refazido? Uhum. Ele sabe, sabe. Ou é ligar para o Lestre, ou vai ser. Ou para o Meriwether também. O homem sabe. Eu vou esperar tudo. Tem muita coisa para fazer, família. Eu tenho o jogo final aqui, duas preparações. Não esquece de comprar os lanches e os coletes. Uhum. E aí Umえて? Umete. 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 Sobre o que que é esse texto que tá escrevendo, sério? É do inglês, eu tenho que escrever um negócio, nem sei o que. Cara, tá aí o Leo numa sessão pessoal, como assim? Nossa, eu achei a Amanda do GTA História, na rua. Quem? A mulher do Michael do GTA Mana História, na rua. Vou ver, rapaziada. Tá igualzinho. Já puxaram? Não. Não, tá pronto. Não, vamos fazer? Eu tenho a do Josephinar aqui pra fazer. Tá pronto? Duas preliminares. Uma preliminar e uma preparação. Aí depois é alguma coisa, não sei o que. Quanto que paga? Cada preparação é 20k. E o... Na real, a preliminar é menos. Preparação é... É 20k. E o golpe? O golpe eu não sei. Nunca vi. Entra na sessão aí. Entra na minha sessão. Vou ligar a luz, escuto isso. Tu chamou? É o final de semana que eu vi. É o final de semana. Hã? Não, é na semana, na semana. Ah, não sou amigo do... Acabou. Ok. Alguém... Alguém entrou lá já? Entra, Zé. Zé. Eu vou entrar. Tem que comprar lanche. Só ver... Tu já me chamou pra ver a preparação, Xavi? Tem que se dar um 2, porque eu não... Eu tenho que ir lá na loja de ir pra lanche e comprar um musculente. E quando... E quando vocês vão fazer o bagulho de... O bagulho de português, ou literaturas, não? Eu não sei, é, eu estou falando isso, cara. Qual horas? É, eu estou falando de um testo. Ah, que horas você vai fazer? Cara, eu não sei. Porque eu estou passando, mas eu estou falando de um testo. Ah, não, é, segundo dia, eu vou ver. Segundo dia, é. Eu não sei. Só fazer, é pra quando? É pra quando, sim. Mãe. Se é? Mãe, que horas? Vinte e três. Ah, estou seco, então. Ah, fazer amanhã de tarde, então. É um testo, hein, fazendo? Uhum. Putz. Ah, produção testal, né? É, agora eu dei fazer o testo. Ah, eu dei fazer o testo. Ah, eu dei fazer o testo. O que é isso? eu vou entrar no lugar eu vou entrar, eu vou esperar eu vou entrar eu vou entrar Fácar... 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 Vai, cara... Já pode me chamar agora pra preparação. O chá já fez alguma coisa? Já, já... Já, já... Vou roubar uma moto Cara, eu acho que eu vou tomar banho, vou comer, vou fazer umas coisas da vida Depois eu volto Eu vou tomar banho